biométrico do terminal, para tanto aperte o comando registrar presença e posicione digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater o trabalho desenvolvido pelas APAES, tendo em vista a comemoração do Dia Estadual das das APAES, que ocorreu no dia 25 de março. Nós vamos suspender... Eu passo a presidência para o deputado Duarte Besteiro. Bom dia a todos e a todas aqui presentes, bom dia aos nossos colegas deputados aqui presentes, e nós suspendemos temporariamente para completar a mesa e iniciar definitivamente os trabalhos logo em seguida. Eu queria apresentar aqui os ilustres convidados, doutor Eduardo Barbosa, deputado federal, aqui à minha direita, Mauro Souza Ribeiro, coordenador de atenção à saúde das pessoas com deficiência, representando Carlos Eduardo, que é secretário de Estado de Saúde, o último à minha direita, levanta a mão, por favor, Mauro. Cristiano de Andrade, aqui à minha esquerda, o Cristiano, superintendente de proteção social especial da Subsecretaria de Assistência Social da Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento, SUBAS, representando Elizabeth Juca e Melo Jacometti, secretária de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, Maria Luísa Gomes Passos, aqui à minha esquerda, Maria Luísa, sempre participa conosco, emprestando a sua capacidade nos debates, na busca de soluções, representando aqui a Maria Luísa, a Júlia Figueiredo Goitacá Santana, secretária de Estado de Educação, como também a Subsecretária de Desenvolvimento da Educação Básica, da Secretaria de Estado de Educação, Geniana Guimarães Faria. Jarbas Felden de Barros, presidente da Federação das APAES de Minas Gerais, aqui o terceiro à minha direita, e Wesley Barbosa Severino, coordenador especial de apoio e assistência à pessoa com deficiência da Secretaria de Direitos Humanos, o último à minha esquerda lá. Wesley, seja bem-vindo, Wesley, muito obrigado. E estão conosco também os deputados estaduais Zé Guilherme, aqui à minha direita, e também o professor Cleiton, à minha esquerda, os dois deputados que fazem parte da Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência. Antes de qualquer palavra, antes de qualquer menção aqui dos participantes da mesa, nós vamos abrir essa reunião de uma forma muito especial, ouvindo o coral da APAI. Passamos, então, a coordenação da APAI para a apresentação do seu coral. . . . . . Amém. 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 Olha o café. É, ó. E o dia já vem raiando E a polícia já está de pé No decorrer da reunião da nossa audiência, o coral vai voltar a nos brindar com outras músicas. Podem ficar bem à vontade, que é muito importante a participação do coral. Mais uma salva de palmas para o coral da Pai. Muito bem. Pessoal, eu vou ser muito rápido nas minhas palavras. Eu tinha feito aqui um relatóriozinho para ser lido, mas nós vamos fazer bem rapidamente, até porque o debate de hoje é um debate muito importante. Nós estamos celebrando hoje a Lei Estadual 11.559, ela é de 17 de agosto de 1994, que é celebrado no dia 25 de março, o Dia Estadual das APAIs. Eu acho, deputado Eduardo Barbosa, Jarbas, ilustres convidados da Secretaria de Estado, meus pares e convidados aqui, nós temos a obrigação de discutir essa data para ver caminhos que precisam ser alterados, para ver caminhos que precisam ser mantidos, porque a APAE, ela é muito importante em nosso país. Em Minas Gerais, são mais de 400 APAIs espalhadas em todo o território mineiro. Muitas delas, muitas das vezes, abandonadas pelos gestores municipais, muitas delas passando dificuldade, porque falta consciência das comunidades para dar às APAIs o valor que elas precisam. Essas crianças que, quando buscam a escola normal ou a escola regular, muitas delas não têm condições de manterem nessas escolas, e a APAI é a única porta aberta que realmente trabalha a pessoa com deficiência, com amor, carinho, com determinação, com zelo. É só visitar, por exemplo, as casas-lares, onde nós temos ali pessoas que vieram da FEBEM, já têm idade elevada, fui visitar pessoalmente, deputado Eduardo, e vi o carinho e a atenção. E, muitas das vezes, o próprio Estado, em decorrência da insuficiência financeira, ou, às vezes, de um olhar de mais responsabilidade, deixa de fazer o pagamento, e a diretora, coitada, o CPF dela é o responsável pela contratação do funcionário, pelo pagamento do mercado, pelo pagamento da farmácia, porque essas pessoas, quase todas, têm mais de 40 anos de idade, vieram da FEBEM, de um convênio que a APAI, como sempre faz, abre o seu coração, recebe aqueles alunos e chama para si uma nova responsabilidade. Quando ela chama, ela não pode ser abandonada. Então, essa questão da casa lá, o fortalecimento das APAIs, a criação de novas turmas, jovens que vão para a escola normal, regular, e querem voltar porque não encontram o abrigo, carinho e atenção necessária, e as APAIs sobrevivem graças aos convênios que tem com muitas prefeituras e também ao governo do Estado. É aqui de se dizer que o governo do Estado tem um papel fundamental no funcionamento das APAIs. E o que nós queremos no dia de hoje? É discutir, deputado, se isso precisa ser modificado, o que precisa ser conquistado, porque, para nós, o mais importante a ser celebrado hoje é o fortalecimento das APAIs. Descobrir os caminhos para isso acontecer é o que nós queremos buscar nessa audiência. Tudo aquilo que for discutido aqui pelos dois deputados presentes e eu será transformado em requerimentos que depois buscaremos junto ao governo os seus encaminhamentos. Então, de todo o meu coração, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, vocês que vieram do interior, eu conversava com três pontas, que é a vizinha da minha Campo Belo, que é a vizinha da Varginha aqui do professor Clayton, outras que estão aqui, sejam todos bem-vindos. Vamos discutir, mas vamos comemorar a importância da Associação e Pais dos Amigos Excepcionais em Minas Gerais e o seu fortalecimento. Sejam bem-vindos e meu muito obrigado pela atenção. Eu quero passar a palavra ao professor Clayton, nosso vizinho, é de Varginha, recém-chegado a essa casa e tem feito um trabalho extraordinário nessa área em defesa do direito da pessoa com deficiência. Com a vossa excelência, deputado. Obrigado, deputado Duarte Peixi, a quem eu saúdo também o deputado Zé Guilherme. Na pessoa da Maria Luíza, eu quero também cumprimentar todos aqueles que estão presentes nessa mesa. Também saudar de uma forma especial o deputado Eduardo Barbosa, histórico e entusiasta na luta das apais e tem um papel relevantíssimo, importante, quando a gente fala de APAI e quando a gente fala de atuação parlamentar, o deputado Eduardo Barbosa é a nossa referência, sem dúvida nenhuma. E muito feliz por termos uma referência no Congresso Nacional de Minas Gerais. Quero também aqui saudar todos que estão presentes nessa audiência, que vieram do interior, pessoal de Três Pontas, de uma forma especial, ali da Varginha pertence a grande Três Pontas. Também aqueles que estão nos assistindo agora por todos os canais de comunicação da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. E quis a providência, e eu digo isso de todo o coração, que essa audiência ocorresse nesses dias. 25 de março, o dia em que se celebrou, em que se comemora, a ação tão importante que as APAES têm na história da defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Mas, quando eu digo que é histórico o momento, porque eu vou até pedir perdão para vocês, numa fala um tanto quanto pessimista nesse primeiro momento. primeiro porque a gente tem a notícia de que o governo nacional, o governo federal, extingue o Conselho Nacional de Defesa da Pessoa com Deficiência. Eu venho de um movimento católico, sou ligado ao movimento Fé e Política, onde uma das coisas que nós discutimos sempre no movimento Fé e Política é a participação das pessoas engajadas na comunidade, na sociedade, no envolvimento com os chamados conselhos paritários. E a importância que os conselhos paritários eles têm. O deputado Duarte Bessi, o deputado Zé Guilherme, são testemunhas aqui, o Wesley também, do quanto nós temos discutido aqui nessa comissão, a má vontade de alguns gestores municipais de colocar esses conselhos para frente, de implementarem esses conselhos. Agora eles têm um motivo a mais para não o fazerem. Essa é uma primeira preocupação. A segunda preocupação, eu caro Jarbas, deputado Eduardo Barbosa, deputados aqui presentes, é que se nós não nos unirmos nesse momento, o dia 25 de março de 2020, 2021, 2022 e por aí vai, não vai acontecer mais. Porque nós caminhamos a passos largos para a precarização das APAES e de outras instituições assistenciais de defesa da pessoa com deficiência. Estou aqui com um artigo escrito por um jornalista da Folha de São Paulo, que é meio conhecido, que reproduz uma fala da ministra Damares Alves, tão famigerada defensora da família, mas que vem defender a educação das pessoas com deficiência, das crianças com deficiência no lar, em casa. Isso é um problema da família. Família é que tem que educar essas crianças. Uma defesa da educação familiar para as pessoas com deficiência. Isso vindo de um ministério, aliás, desculpa, de uma ministra, de um ministério que se diz o Ministério dos Direitos Humanos, traz uma grande preocupação nesse momento para nós. Um processo de higienização social que nós vamos viver um processo de aborto social das nossas crianças e não só das nossas crianças, mas também dos pais. Eu sou professor há mais de 20 anos e sou um entusiasta pela educação especial. Eu sei o quanto que a educação especial faz a diferença na vida das famílias e na vida desses que nós acabamos de ver nessa apresentação, que não estariam aqui nos brindando com essa apresentação, com essa qualidade, eu sou músico também, com essa qualidade técnica que foi apresentada se não fosse a inclusão realizada em um ambiente chamado APAI. Então, é um momento em que nós precisamos nos unir. e, ao mesmo tempo, o coração aqui fica acalentado pela presença de alguns representantes do governo estadual, pela presença do deputado Eduardo Barbosa, do Jarbas e de dois homens que estão aqui ao meu lado e que são ardorosos defensores dessa bandeira que nós carregamos e, por isso, nós escolhemos estar nessa comissão. Vou dizer para vocês que, se depender do nosso entusiasmo, depender da nossa atuação parlamentar, de mais de 500 APAI, nós chegaremos nos 853 municípios, porque nós precisamos de mais APAI, precisamos de mais escolas inclusivas. Nós não queremos lavar as nossas mãos aqui, não queremos promover um processo de higienização social. Eu acredito que o Estado tem o papel, tem o dever de promover a inclusão, de promover políticas públicas que venham a reforçar e fortalecer os direitos das pessoas com deficiência. É por isso que essa audiência, como eu dizia no início, ela é providencial. Senhores e senhoras, famílias que estão nos assistindo agora, unamonos nesse momento onde essa comissão já têm tido algumas conquistas significativas. Uma delas, para encerrar, para não me alongar muito, três semanas atrás, nós tivemos uma audiência pública aqui para discutir a questão da educação do autista. E foi levantado por alguns professores que estavam no ambiente que Minas Gerais dispõe de um problema. Nós não temos nenhum tipo de formação nessa área. Ou seja, nós não temos nenhum curso de educação especial no Estado de Minas Gerais. Naquela audiência, eu me comprometi a conversar com a reitora da Universidade Federal de Minas Gerais. Estive na UFMG para uma reunião em defesa da pesquisa da ciência e da tecnologia. O deputado Eduardo Barbosa estava lá também. Conversei com a reitora e ela me dizia da dificuldade de se implantar um curso. A implantação de um novo curso numa Universidade Federal leva até quatro anos. Mas ela se comprometeu ainda no ano de 2019 a criar um curso de especialização de pós-graduação em educação especial para que os professores, professoras do Estado, aqueles que estão envolvidos diretamente na educação especial possam ter uma formação nessa área. Quero dizer, então, que nessa audiência nós vamos sair daqui com requerimentos, com ideias para que nós possamos defender as APAES e que esse dia possa ser celebrado por muitos e muitos e muitos anos e durante muito tempo. Viva as APAES! Muito obrigado. Estão chegando outras representações da APAE e do interior. Eu queria que a assessoria buscasse cada uma delas. Eu estou vendo aqui Sabará também está conosco. Parece que Pará de Minas também está conosco aí. Eu queria depois o representante Brumadinho. Eu queria depois representante de cada uma dessas APAES para a gente poder agradecer e parabenizar a presença conosco aqui. Também muito importante, nós estamos aqui falando e estão traduzindo as intérpretes que levam para toda Minas Gerais o que nós estamos aqui discutindo. Eu queria cumprimentar a Núbia que agora está falando. Uma salva de palmas para a Núbia. Aí, ó. Aí. E também a Bruna que está agora aguardando a vez. Vão revezando ali. Uma salva de palmas para a Bruna também. Aí. É um trabalho muito importante porque nós estamos sendo compreendidos e entendidos por todos aqueles e aquelas que estão acompanhando os nossos trabalhos. Eu passo a palavra ao deputado Zé Guilherme e peço a ele para logo em seguida que usar da palavra repassar aqui ao Mauro em sequência. O pessoal de uma das emissões do rádio querem uma palavra nossa bem rapidamente. Então, eu vou me ausentar um minuto. O deputado Zé Guilherme comanda os trabalhos e depois passa para o Mauro. Um minutinho só. Deputado Zé Guilherme. Obrigado, deputado Duarte Bechir, nosso presidente hoje. Companheiro, deputado professor Cleito. E aqui, ao meu lado, o deputado Eduardo a quem cumprimento todos na mesa. Aos convidados que alegria, Minas Gerais está muito bem representada aqui, várias cidades estão presentes aqui nesse momento. Quero dizer que é com muito entusiasmo que esta comissão vem desenvolvendo o seu trabalho e podem ter certeza absoluta que irá gerar muitos frutos. São homens determinados que entendem da causa e estamos aqui para defender a pessoa com deficiência. Eu, particularmente, tenho uma neta com uma deficiência raríssima, a minha Mariazinha, Cornélia Delange, e entendo e sei da dificuldade do dia a dia da família com a pessoa com deficiência. Professor Cleito, o que você acaba de dizer aqui para todos, que foi uma palavra da nossa ministra, eu acho que aí, então, o nosso Estado está criando um Estado de brasileiros e de sub-brasileiros. Há uma desigualdade enorme no que ela está dizendo. Gente, as pessoas com deficiência precisam de ter visibilidade. A sociedade brasileira tem que conhecer. Em todas as minhas falas, eu digo o seguinte, não é favor nenhum. É direito. Somos todos brasileiros. Temos os mesmos direitos. Nós não estamos mendigando nada. Nós estamos cobrando do Estado uma coisa que é direito do cidadão brasileiro. Todos são brasileiros. Todos têm o mesmo direito. E nós não podemos nos calar nós não podemos aceitar, professor Cleito, isso que vem pela frente, deputado Eduardo. Não podemos. A nível nacional, eu tenho um filho que é o pai da Mariazinha, que é deputado federal. Então, temos que encampar, temos que dar as mãos e temos que lutar e não permitir que isto aconteça. As APAES são de uma importância fundamental, não só em Minas Gerais, como no Brasil inteiro. Eu sou um deputado que conheço todos os municípios das Minas Gerais e sei da importância do trabalho desenvolvido pelas APAES por esse interior, por esse estado de Minas Gerais. Sei das dificuldades, professor Cleito, há mais de um ano que não tem repasso para eles, não, viu? Há mais de um ano. Não estou falando a verdade, deputado Eduardo? Há mais de um ano não consegue chegar lá. Então, quando você vai lá na ponta que você enxerga o trabalho que eles executam, é com muita garra, com muita determinação. E este aqui é a casa do povo, aqui é que nós temos que debater, é aqui que nós temos que dar voz a toda a comunidade mineira. E podem ter certeza absoluta, nós aqui vamos lutar com muita garra, com muita determinação para a defesa das pessoas com deficiência, em todas elas. Gente, nós estamos falando das APAES. Você sabe os raros? A minha neta tem uma doença rara, ela se chama Cornélia Delange. Você sabe quantos doentes raros existem no Brasil? Mais de 15 milhões de brasileiros. É um número muito forte, gente, e essas pessoas estão marginalizadas, elas estão marginalizadas e esquecidas pela sociedade. E aqui eu digo, toda a sociedade tem que participar, não só o Estado, a sociedade civil tem que se fazer presente também, a sociedade civil tem que participar também, tem que entender o que isso acontece. Então, temos que dar visibilidade, temos que falar, temos que mostrar e lutar pelos direitos desses brasileiros. São direitos, são direitos, somos todos iguais, então temos que lutar por esses direitos. e quero que vocês saibam que estou muito atento, tenho um olhar diferenciado para o trabalho das APAIs, conheço em quase toda Minas Gerais, em qualquer município que vou, que tenha APAI, gosto de visitar, gosto de entender, gosto de interagir e gosto de saber. Então, para finalizar, contem com essa comissão, contem com esse trabalho, um trabalho aguerrido, um trabalho forte, de mostrar, de dar visibilidade e de cobrar, de unirmos as forças, vocês, que têm esse problema e que temos que lutar juntos, juntos. Eu também sou, a minha família fala muito isso, aqui não é causa política, não, aqui é causa de família, todos juntos. Eu sei muito bem o dia a dia de uma família com uma pessoa deficiente, da luta, para que nós possamos conseguir levar adiante isso. E vem essa notícia agora da nossa ministra que é a obrigação da família. Ah, então, nós somos sub-brasileiros, não é? Tem uma cota de brasileiros que pode ter escola, que pode ter saúde, que pode ter professores, que pode ter médicos e tem outros que não. Aí é problema da família. Ora, gente, isso é sub-brasileiro, isso é um crime, isso, na realidade, é um crime, o que estão tentando fazer no nosso Brasil. Mas podem ter certeza absoluta que vamos lutar, vamos lutar com muita garra, seremos muito aguerridos neste projeto de não deixar que isso aconteça. Ok? Conte com a gente, conte com essa comissão e tenho certeza absoluta que estamos aqui atentos e preparados para fazer esse embate. Obrigado e um bom dia. Gostaria de passar a palavra agora para o Mauro Souza Ribeiro, coordenador da Atenção à Saúde de Pessoas com Deficiência, representando Carlos Eduardo Amaral Pereira e Silvia, secretário de Estado da Saúde. Bom dia a todos. em nome da Secretaria Estadual de Saúde, eu quero saudar as APAES pelo dia estadual, saudar também cada uma das pessoas que colaboram nessa luta que as APAES vem representando há tantos anos e parabenizar e parabenizar também aos integrantes do Coral que apresentaram pela belíssima apresentação. Quero cumprimentar também, estendendo o cumprimento à mesa, o deputado professor Clayton e todos os demais da mesa. eu vou iniciar a minha apresentação trazendo alguns dados que contextualizam a importância da atenção à saúde da pessoa com deficiência no Sistema Único de Saúde. A deficiência faz parte da condição humana. Quase todas as pessoas terão uma deficiência temporária ou permanente em algum momento de suas vidas e aquelas que sobreviverem ao envelhecimento enfrentarão dificuldades cada vez maiores com o funcionamento de seus corpos. Em um estudo, Pesquisa Nacional de Saúde, 2013, apresentou que pessoas com deficiência intelectual 0,8% declarou ter deficiência intelectual, sendo que 0,5% desde o nascimento e 0,3% a deficiência adquirida. 54,8% dessa população possuía grau intenso ou muito intenso de limitação e 30,4% frequentavam serviços de reabilitação em saúde da rede do Sistema Único de Saúde. Em relação à deficiência física, 1,3% declarou ter deficiência física, sendo que 0,3% desde o nascimento e 1% adquirida ao longo da vida. 46,8% dessa população possuía grau intenso ou muito intenso de limitação e 18,4% frequentam serviços de reabilitação em saúde. Em relação à deficiência auditiva, estimou-se que 1,1% da população possuía deficiência auditiva, na população total, 0,9% adquiriu a deficiência e 0,2% a possuía desde o nascimento. 20,6% dessa população apresentou grau intenso ou muito intenso de limitação e 8,4% frequentam serviços de reabilitação. E, em relação à deficiência visual, mais representativa entre as deficiências com um total estimado de 3,6%, sendo 3,3% adquirida e 0,3% desde o nascimento. E 16% possuía grau intenso ou muito intenso de limitação e 4,8% frequentam serviços de saúde de reabilitação. Eu vim trazendo esses dados para demonstrar como é significativa a presença das pessoas com deficiência na sociedade e como é uma demanda que o Sistema Único de Saúde precisa responder. E a estratégia que é utilizada pelo Sistema Único de Saúde é a estratégia de redes de atenção à saúde, que são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde de diferentes densidades que integram, integrados por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão. Buscam garantir a integralidade do cuidado. Nós temos um esquema na tela sendo representado uma rede de atenção, as redes de atenção à saúde, com a atenção básica sendo a base dessa rede, a matriz da rede de atenção à saúde e ali de laranja a rede de cuidados à pessoa com deficiência e as demais ali a rede de cegonha, rede de urgência e emergência, rede de atenção psicossocial. Então, essa é a estratégia que o Sistema Único de Saúde adota para enfrentar esse problema da deficiência. E a rede de cuidados da pessoa com deficiência foi instituída em 2012. É uma rede que articula pontos de atenção à saúde para pessoas com deficiência temporária ou permanente nas modalidades de deficiência física, onde se inclui a pessoa com estomia, deficiência auditiva, deficiência intelectual, deficiência visual e também as pessoas com múltiplas deficiências. eu queria destacar que, historicamente, essa rede apresentava serviços de modalidade única para assistência à reabilitação das pessoas com deficiência, sendo a maior vocação das APAES, que é o foco da nossa discussão hoje, a assistência à reabilitação da pessoa com deficiência intelectual. e atualmente a APAE é muito representativa nessa rede de cuidados. Eu vou apresentar um pouco mais adiante, mas foi importante nós termos uma rede de cuidados da pessoa, uma rede de atenção à saúde da pessoa com deficiência intelectual já bem estruturada, porque isso ajudou na implementação dos centros especializados em reabilitação, que passou a ser uma das opções de utilizar a estrutura das APAES para implementar a rede de cuidados da pessoa com deficiência no SUS, em Minas Gerais. A regulamentação, ela tem regulamentação nacional, que é a portaria de consolidação número 3, e também existe regulamentação no Estado, que é a deliberação 1272. Essas são as regulamentações que definem a rede de cuidados da pessoa com deficiência em Minas Gerais. E ela estabelece alguns pontos de atenção à saúde, essas políticas. Nós temos os serviços de reabilitação, que é a parte especializada da rede de cuidados da pessoa com deficiência, temos a atenção hospitalar, os CELs, que são centros especializados em odontologia, e também a atenção primária. Esses são os principais pontos de atenção à saúde da rede no SUS. E os princípios para a implantação dessa rede, participação e controle social, integração de pontos de atenção à saúde dentro do território, eficiência e implementação do projeto terapêutico individualizado na educação permanente, e intersetorialidade, aí, com o princípio da integralidade e inclusão social. Na atenção primária, que é a base da nossa rede, os principais, a principal trabalho realizado nesse âmbito é promoção e prevenção, e os locais onde tem NASF existem serviços de reabilitação. O componente hospitalar, a forma com que os hospitais fazem parte dessa rede também, nós temos cinco serviços de implante coclear, que é um implante que beneficia a pessoa com deficiência auditiva, e temos também os hospitais regionais fazendo parte da rede, no momento em que eles salvam a vida de uma pessoa envolvida em um acidente, e aquela pessoa fica com alguma deficiência, alguma deficiência física, ela, após receber alta, ou até mesmo antes de receber a alta, ela passa a ser direcionada para a rede de cuidados da pessoa com deficiência. Então, os hospitais, eles funcionam como retaguarda e também como origem encaminhando aquelas pessoas que adquirem a deficiência ao longo da vida. E o componente especializado, nós temos serviço de reabilitação em deficiência visual, física, reabilitação com deficiência intelectual, destacando aí o trabalho das APAES, serviço de atenção e saúde auditiva, centros especializados em reabilitação e serviço de referência de triagem auditiva neonatal. A gente sempre está buscando fazer um destaque em relação a esses serviços de reabilitação que esses serviços, eles têm uma vocação para um atendimento integral à pessoa com deficiência. Muitas vezes, a pessoa com deficiência física, principalmente, física, histomias, a pessoa com deficiência auditiva, aqueles que precisam fazer uso de alguma órtese ou prótese, eles acabam buscando o serviço apenas com esse objetivo. Não só muitas vezes a pessoa que vai em busca do serviço, mas também os profissionais que ali atuam. a gente quer que esse serviço preste uma reabilitação focada na integralidade da pessoa e não apenas dispensar uma prótese, uma órtese para aquela pessoa sem oferecer o serviço de reabilitação completo. Então, esse serviço compreende a avaliação multidisciplinar, o diagnóstico, a concessão de órtese, prótese, meios auxiliares de locomoção e também a habilitação e a reabilitação da pessoa, que é o principal, em nosso entendimento, o principal foco desse serviço. Eu trouxe nesse slide para representar a importância das APAES no nosso contexto, contexto da rede de cuidados da pessoa com deficiência. Nós temos representados os serviços que compõem a nossa rede, sendo que o total desses serviços é 255. São 255 serviços em Minas Gerais que prestam assistência à pessoa com deficiência. Isso nas diversas modalidades, sendo serviços de modalidade única ou também aqueles centros especializados em reabilitação. e destaco aí que serviços especializados em reabilitação em deficiência intelectual são 127, ou seja, mais da metade, cerca da metade da rede, 50% da rede são serviços de deficiência intelectual. Desses 127, 125 estão em APAES. Então, isso demonstra a importância que as APAES assumem para o serviço de saúde da pessoa com deficiência. E uma outra, um outro aspecto que as APAES agora estão atuando, que foi com a implementação da rede de cuidados da pessoa com deficiência, a oportunidade de se implantar os centros especializados em reabilitação em Minas Gerais, nós conseguimos implantar desde 2012 até hoje 22 centros especializados em reabilitação. Desses, 20 deles possuem serviço de deficiência intelectual, sendo 17, sendo que 17 estão em APAES. Então, foi aproveitada a estrutura das APAES para a implementação desses serviços no SUS de Minas Gerais. E isso beneficia tanto a APAE, que ela passa a receber um recurso do Ministério da Saúde para a manutenção do serviço, como beneficia também toda a rede e todos os usuários do SUS. Mais um. Olivier. Então, serão 18. Então, aqui, só para apresentar, SERD, 49% da nossa rede, serviço de atenção à pessoa com histomia, 11, serviço de reabilitação física, 6, saúde auditiva, 5, SER, 8,6%, serviço de reabilitação visual, 1%, e triagem auditiva, 17. E aí, nós temos o mapa representando o SERD, o região de saúde. Onde está em roxo são os locais onde tem SERD. Então, nós estamos próximos de implementar a rede em todo o Estado. e eu não poderia deixar de dizer também sobre os serviços que buscam a identificação precoce de deficiências na fase pré-pere e pós-natal, na infância, adolescência e vida adulta. Nós temos esses programas, a detecção precoce possibilita que as equipes multiprofissionais intervenham no momento oportuno, elaborando projetos terapêuticos individualizados que desenvolvem as habilidades necessárias para o melhor desenvolvimento global da criança e, consequentemente, sua inclusão social. Nós temos, então, dois programas, o Programa Estadual de Triagem Auditiva Neonatal e o Programa de Intervenção Precoce Avançado que é relacionado à pessoa com deficiência intelectual. O objetivo desse programa é incentivar o acompanhamento dos neonatos de risco, realizar diagnóstico precoce, promover a intervenção precoce nos usuários com deficiência intelectual, prevenir agravos, melhorar o prognóstico e a qualidade de vida das pessoas com deficiência e capacitar os profissionais e qualificar os atendimentos em saúde. E aqui, apenas para representar o resultado que o PIPA está trazendo, o Programa de Intervenção Precoce tem trazido para a rede, para o sistema. Em 2014, quando foi implementado, a gente tinha cerca de 3.500 3.500 neonatos de risco sendo acompanhados. e hoje, ou melhor, em 2018, o último ano que nós fizemos esse levantamento, já estamos com 18.000 neonatos de risco sendo acompanhados. Então, houve um salto significativo no acompanhamento dos neonatos de risco com o Programa de Intervenção Precoce e Avançada. Nós temos alguns desafios para superar com esses programas, mas ele tem trazido grandes resultados. Então, no contexto geral da rede, os desafios são os seguintes, regulação e organização dos fluxos assistenciais, a implementação do projeto terapêutico individualizado, uma articulação intersetorial, o que o deputado estava destacando, que a participação dos diversos órgãos do governo, da sociedade como um todo, da sociedade civil, educação permanente, acompanhamento dos programas de intervenção precoce e um dos maiores desafios da atualidade tem sido o financiamento desses programas e, consequentemente, o cumprimento do repasse dos recursos financeiros para a manutenção dos programas. O último, por exemplo, no programa de intervenção precoce e avançado, o nosso último repasse do governo estadual, das verbas do governo para manutenção do programa, aconteceu referente à competência de janeiro de 2018. Então, nesse momento, nós estamos com 14 meses de atraso, o Estado de Minas Gerais está com 14 meses de atraso com o PIPA. E o nosso outro programa, que é o programa de triagem auditiva neonatal, que também recebe recurso estadual, nós estamos em maio de 2017, estamos bem mais atrasados do que o PIPA. Então, eu queria destacar a importância que as APAES têm, do trabalho que as APAES têm feito de sensibilizar os gestores, esses pagamentos são definidos em nível de gabinete, mas nós, enquanto referência técnica da área técnica da pessoa com deficiência, a gente está sempre apresentando os impactos assistenciais dessa falta de pagamento para que o gestor seja sensibilizado, mas é importante também que as APAES se façam presentes para fazer essa cobrança. era isso que eu queria trazer mais uma vez. Parabéns às APAES pelo dia estadual. Muito bem, nós que agradecemos Mauro Souza Ribeiro. O Mauro é coordenador da atenção à saúde da pessoa com deficiência e representando aqui Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva, secretário do Estado de Saúde. Muito obrigado, Mauro. Queria passar para a Maria Luísa Gomes Passos Vieira. A Maria Luísa, ela é diretora de Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação representando a secretária de Educação Júlia Figueiredo Goitacá Santana como também a subsecretária Geniana Guimarães Faria. Palavra com a senhora. Bom dia. A Secretaria de Estado de Educação agradece o convite para comemorar o 25 de março, o Dia das APAES e é com muito prazer que estamos aqui e queremos cumprimentar na pessoa do deputado Zé Guilherme, todos os outros deputados ele não está, mas então o deputado Eduardo Barbosa que está à frente, a gente sabe, dessa luta há muito tempo. Nós queremos, o colega Mauro já colocou muito bem a questão da estatística, mas queremos colocar que, de acordo com o IBGE, o censo de IBGE 2010, o Brasil tem 45 milhões 606 mil pessoas com deficiência, o que equivale a 23,9 da população do país. Nós não precisamos de ter uma pessoa na família com deficiência para entender que essas pessoas fazem parte da população e têm direitos garantidos. a nossa Constituição ela é bem clara, a escola é para todos. Então, nós temos que garantir que as pessoas com deficiência estejam matriculadas na rede, em todas as redes ao qual ela quer estar matriculada, ao qual os seus familiares querem que elas estejam matriculadas. Então, ou seja na rede privada ou na rede pública, essas crianças, os estudantes com deficiência têm direito a serem matriculadas na escola para todos. As questões da deficiência sempre foram motivos de preconceitos e discriminação, mas a nossa legislação e pessoas como as APAES, associações como as APAES, fundações, lutam pelos direitos das pessoas com deficiência há muitos anos. as faltas de políticas públicas anteriormente, na década de 60, fizeram com que pessoas familiares buscassem uma forma de atender, de escolarizar essas pessoas. Atualmente, as políticas são voltadas, sim, tanto à área social, quanto da saúde, quanto da educação, para as pessoas com deficiência. E nós temos que garantir isso. A Secretaria de Estado de Educação, por meio de acordo com a Federação das APAES, ela tem um acordo de cessão de pessoal. Atualmente, nós não disponibilizamos recursos, a gente cede profissionais para atuar na rede das APAES. Então, atualmente, a Secretaria de Estado de Educação cede 3.038 profissionais para as escolas das APAES, para a rede das APAES. O que são esses profissionais? Quem são? São professores de regência de turma dos anos iniciais, são professores de português, de geografia, de história, de arte, de educação física, e nós cedemos também, dentre esses 3.038 profissionais, nós cedemos 182 especialistas de educação básica, que é um pedagogo que coordena o trabalho dos professores. Além disso, nós temos desenvolvido, junto às APAES, já há mais algum tempo, um trabalho de apoio pedagógico. A gente precisa fortalecer esse apoio pedagógico, no sentido de formar grupos de trabalhos. nós fizemos, em 2017, nós fizemos, junto com às APAES, uma matriz curricular, fizemos um estudo grande na secretaria para implementação dessa matriz curricular da educação de jovens e adultos dos anos finais do ensino fundamental. Por que nós fizemos isso? Pensando na qualidade de aproveitamento dos recursos pedagógicos que a secretaria cede para a rede das APAES. Então, mais que justo, a gente fazer um estudo em conjunto. Diante disso, diante do contexto das pessoas com deficiência estarem matriculadas nas redes das APAES, a Secretaria de Estado de Educação tem procurado fomentar, implementar, disponibilizar abertura de turmas. Essa abertura de turmas nas APAES vem muito de uma fiscalização, de um apoio que as inspetoras nossas escolares fazem e veem que muitas determinadas APAES, as turmas, as salas são pequenas, porque nós temos um acordo da secretaria com as APAES no sentido seguinte, nós, para cada oito alunos, de oito a quinze alunos, a gente cede um professor. Então, muitas vezes, as APAES nos reivindicam uma abertura maior de turmas, mas nós temos certeza que, até hoje, todas as solicitações foram atendidas. As que não foram atendidas ainda estão em análise pelas 47 superintendências regionais de ensino, porque nós apoiamos a rede das APAES em 352 escolas, atualmente. e nós temos um desafio grande, junto à Federação das APAES, que é monitorar o trabalho desenvolvido pelos professores que a gente cede, porque, como são muitos profissionais, a gente não consegue ter uma efetividade no sentido da capacitação. Nós precisamos, já foi sugerido pelo deputado, pela secretária, da questão de um grupo de trabalho, para a gente poder ver o que a gente pode melhorar nessa parceria, nesse acordo que a gente tem. Outra coisa que a gente tem acompanhado junto às APAES é um projeto piloto que a Federação das APAES está fazendo nas APAES de Pará de Minas e de Belo Horizonte, que é o projeto Aprendizade ao Longo da Vida. Então, a gente vem acompanhando, esse projeto já foi aprovado pelo Conselho Estadual de Educação. Nós estamos aguardando, é um projeto que tem princípio, meio e fim de dois anos e a gente tem acompanhado no sentido pedagógico, sugerindo e a gente tem visto que tem dado resultado. Então, a secretaria parabeniza mais uma vez o trabalho desenvolvido pela Federação das APAES e nos colocamos à disposição. A salva de palmas, secretária. Antes de passar a palavra ao outro convidado, assim que eu falar o nome, nós vamos também agradecer a presença com uma salva de palmas. Então, lá de Três Pontas, Maria Rosilda Gama Reis. Salva de palmas para Três Pontas. Aqui de Belo Horizonte, a gerente de serviço da Casa Lar, Alina Cíntia Silva. Está aí conosco. De Piracema, Cláudia Teixeira Santos Lara. De Crucilândia, Maria Alice Mello Coelho. Igarapé, Beatriz da Silva Braga. Da nossa querida Brumadinho, está passando por dificuldade, mas está conosco aqui, Adriana Ferreiro de Souza. De Sabará, a Maria Cristina Castro. Está aí conosco. E também da nossa querida Pará de Minas, o advogado Alexandre Pinto Coelho. Se eu deixei de falar algum nome, assessoria... Quem? Mariana. Mariana, o nome... Doutor Eduardo, pode... O nome da representante? Antônio Carmo Passos de Mariana. Está aí conosco. Antes de chamar o próximo palestrante que vai falar conosco aqui, o coral, já podia se organizar aqui na frente? Vai falar e aí vocês vão cantar mais uma música. Está bom? Vamos preparando aqui. Então, com a palavra, eu queria passar para o Cristiano de Andrade, pretendente de proteção social especial da Secretaria de Estado de Trabalho, representando a Elisabeth, Jucá e Melo Jacomet, que é a Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social. Fica à vontade, amigo Cristiano. Pode se organizando aqui na frente, daqui a pouquinho vamos nos brindar com mais uma música. Bom dia a todas, bom dia a todos. Bom, primeiro é agradecer o convite por estar aqui. Deixo aqui o abraço e o carinho da nossa Secretária de Trabalho e Desenvolvimento Social, Elisabeth Jucá, e da Subsecretária de Assistência Social, Janaína Reis. Vim aqui representá-las com muita honra. Fico muito feliz de estar aqui nesse lugar e muito simbólico isso acontecer aqui, nesse espaço, porque esse é o espaço de participação, é a casa do povo e é importante que cada vez mais todas as demandas, todos os assuntos que dizem respeito a direitos, garantia, melhoria e fortalecimento, reconhecimento, sejam feitos nas casas legislativas, não só na Assembleia Legislativa, como nos espaços também em cada um dos municípios, nas câmaras municipais e no Congresso Nacional, como vem acontecendo. Agradeço aqui também aos deputados, Duarte Becheira, Eduardo Barbosa, grande lutador aí da causa, e o deputado professor Cleito. Bom, primeiro é o seguinte, eu não trouxe uma apresentação, vou falar algumas coisas aqui, mas o primeiro eu queria recuperar algumas falas anteriores, porque esse é o tom, eu acho que tem que ser reforçado. Primeiro que a gente está falando de garantia de direitos, defesa de direitos. Então, quando o poder público não faz, ou faz, aquilo que ele tem de fazer, não é um favor. Ele está fazendo aquilo que deveria fazer sempre, que é garantir o direito das pessoas, antes de qualquer coisa, porque são cidadãos e cidadãs. Queria também aqui deixar registrado a presença da Tatiane, que é diretora lá de Alta Complexidade, trabalha comigo lá na superintendência, cuida diretamente das parcerias com as APAES, que eu vou falar daqui a pouquinho. Queria também deixar aqui o meu reconhecimento e minha homenagem a todos os participantes, a todas aquelas pessoas que integram as APAES, alunos, alunas, pessoas que estão lá sendo hoje acolhidas pelas APAES. Também deixar aqui minha homenagem e meu reconhecimento a todos os trabalhadores das APAES, que fazem um trabalho incrível, é um trabalho que deve ser muito reconhecido, desde o trabalhador ali que trabalha na cozinha, no atendimento, no acolhimento, aos gestores das APAES. a gente sabe que é um trabalho que tem que ser muito bem reconhecido. E aí eu vou aproveitar, fiquei muito feliz de ver a Adriana aqui. A gente esteve junto lá em Brumadinho, foi a Adriana pessoa de muita luta, muita fé, pessoa de... Porque realmente ela não foi fácil, a gente esteve junto lá nos dois meses e a Adriana segurou uma onda muito forte lá. Eu queria deixar aqui o meu reconhecimento a você, viu, Adriana? Deixar aqui também o meu abraço à Maíra, a gente trabalhou junto lá na CEDES, esteve lá também com a gente. Então, é bom estar num lugar onde a gente tem pessoas que a gente conhece, reconhece, e aí também cumprimentar meus colegas de Estado que estão aqui. Desde o início aqui das primeiras falas, ficou muito claro que esse trabalho, além de ser um trabalho que deve reconhecer e garantir os direitos, ele tem que ser um trabalho integral. Essa palavra também deve ser a palavra de tom para as ações, quando a gente fala do trabalho com pessoas com deficiência para garantia de direitos. Porque só o atendimento assistencial, sócio-assistencial não é suficiente, só o atendimento de saúde não é, de educação. Então, tem que ser um trabalho conjunto entre o poder público com as organizações da sociedade civil, no caso das APAES, que fazem já esse trabalho há muitos anos. junto com o poder legislativo, junto com o sistema de garantia de direitos, porque, para que esse trabalho seja, de fato, efetivo, ele tem que ser integral. Então, é isso que eu teria de início para dizer. Bom, e aí, reforçando que, apesar de ser um dia, essa audiência é uma audiência para celebrar o Dia Estadual das APAES, deve ser também um dia de reconhecimento do trabalho dessa entidade, que há muitos anos, há décadas, vem fazendo esse trabalho, e aí tem que ser muito bem reconhecido. Então, para além de um dia de celebração, também um dia de reconhecimento e de fortalecimento desse trabalho que já vem sendo feito. E aí eu trouxe algumas informações aqui. Primeiro, que já foi citado aqui, a Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social possui parcerias com as APAES. Atualmente, são 24 APAES em 24 municípios para a oferta de acolhimento para as pessoas que vieram lá das FEBENS, na época da extinção das FEBENS. E aí, mais uma vez, é importante reconhecer, naquela época, em 1996, quando foram firmados os primeiros convênios, o trabalho das APAES foi essencial. Primeiro, o reconhecimento que houve na época de que as APAES teriam já a experiência para poder acolher essas pessoas na época da desativação e da extinção das FEBENS. Foi um momento difícil, um momento de mudança, de transformação, e as APAES, naquele momento, foram essenciais para que pudessem acolher as pessoas que até então estavam lá nas FEBENS. Então, atualmente, o Estado possui parcerias com 25 APAES, 24 APAES no Estado, que ofertam esse acolhimento para 259 pessoas, adultos, hoje já adultos, à época, adolescentes, crianças e adolescentes com deficiência, em 39 casas-lares. O programa Casas-lares foi criado por meio de uma resolução conjunta da CEDESI, com o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, lá em 2006, e foi um programa específico, é um programa que existe hoje específico para atendimento dessas pessoas que vieram lá da extinta FEBEM. Esses convênios, eles foram, até o ano passado, eram convênios a partir da publicação do marco regulatório das organizações da sociedade civil. No ano passado, houve a renovação e aí foram firmados termos de colaboração que substituíram esses convênios com todas essas APAES. E aí, a boa notícia, deputados e participantes, é que o governo do Estado, desde o início do ano, quando a gente chegou lá na secretaria, essa foi uma das primeiras pautas que a gente fez questão de levar para a secretária Elisabeth Jucai e para a subsecretária Janaína, apesar de que elas já tinham conhecimento anterior dessas parcerias que o Estado tinha com as APAES, com essas 24 APAES. mas, desde o início, a gente sentiu a necessidade de reforçar e foi feito um reconhecimento na época de que era preciso regularizar os pagamentos dessas parcerias que o Estado mantém com as APAES. Então, essa foi uma prioridade do governo do Estado logo em janeiro. Em janeiro, havia um atraso já de uma parcela de um desembolso, na verdade, que deveria ter sido pago em dezembro e, logo em janeiro, já houve a regularização desse repasse atrasado de dezembro de 2018. Não houve tempo nem de fazer muita divulgação porque a divulgação ia acontecer justamente no dia 25 de janeiro. Mas, houve esse esforço, então, a partir de janeiro, muito grande de regularizar esses repasses e não só regularizar, mas garantir também o reajuste que havia sido firmado a partir da renovação das parcerias ainda em 2018. Então, lá em janeiro, houve esse pagamento das parcelas referentes a dezembro e aí era um valor de aproximadamente R$ 2.235.000,00, que foram pagos para as APAES e para outras entidades também, que o Estado tem essa parceria para acolhimento das pessoas oriundas lá da FEBEM. E aí foi paga, então, em janeiro, as parcelas referentes a dezembro, a 13ª parcela, que era um combinado, que já havia pactuado no termo de colaboração, a parcela de janeiro, a parcela de fevereiro e a parcela de março, porque as parcelas, os pagamentos, eles são de cinco em cinco meses. Então, essa parcela de dezembro que estava atrasada, o Estado regularizou essa parcela em janeiro, que garantia o pagamento até março de 2019. E aí a gente continuou todo o trabalho também, e aí a secretária Elisabeth Juca, junto com a subsecretária Janaína, junto ao secretário de Fazenda, ao longo desse período, já também garantindo e se esforçando para que o pagamento, o próximo pagamento, o próximo desembolso, também fosse realizado, e a previsão era que ele fosse realizado em abril, que os pagamentos acontecem em abril, setembro e dezembro. Então, o próximo pagamento em abril. Então, aí, fevereiro e março já começaram todos os esforços também, junto à secretaria de Fazenda, para garantir os repasses para as 24 APAES desse desembolso previsto para abril, que aí garantiriam as parcelas de abril, maio, junho e julho. E agosto. Então, foi feito também na semana passada, já o repasse, a autorização já foi dada na semana passada e já foi feito o repasse do desembolso previsto para abril, que vai até então, que contempla as parcelas de abril a agosto, e em torno de R$ 2.619.000,00, também já garantidos, também já foram pagos. Então, é isso. O Estado tem se esforçado para manter essa regularidade dos pagamentos, sabendo da importância que esse trabalho das APAES têm, desde lá de 1996, acolhendo essas pessoas adultas que estiveram lá na FEBEM e hoje fazendo esse trabalho fantástico que deve ser muito bem reconhecido. Bom, eu agradeço a participação, estou à disposição lá na secretaria, a Tatiane também, que é a pessoa que lida diretamente lá com as APAES. é importante registrar que a gente, quando fala secretaria, parece que somos pessoas que ficam atrás da mesa, fazendo relatórios, mas podem ter certeza que a gente tem um olhar muito especial, a gente faz questão de olhar no olho das pessoas e de reconhecer o trabalho, que é um trabalho fantástico, que é feito pelos trabalhadores, pela gestão, pela Federação das APAES, que deve ser sempre reconhecido. A gente tem um dia simbólico para comemorar o Dia Estadual das APAES, mas esse reconhecimento deve se dar todos os dias, através das nossas ações, do nosso reconhecimento. Então, é isso, agradeço, muito obrigado, estou à disposição. Muito bem. Agora o Coral da APAE com mais, pelo menos, um número para nos abrilhantar, abrilhantar, essa é a nossa reunião tão importante. Vamos lá. um número para nos abrilhantar, um número para nos abrilhantar. Amém. 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 Daqui a pouquinho tem mais coral, viu? Daqui a pouquinho. Pode descansar, mas tem mais coral daqui a pouco. Finalizando aqui a participação dos convidados, do Conselho, do Estado, nós vamos ouvir o Coordenador Especial de Apoio e Assistência à Pessoa com Deficiência, da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania, Sede PAC, o amigo Wesley Barbosa Severino. Fique à vontade, Wesley. Obrigado, deputado Eduardo Berti. Com grande orgulho que eu volto a essa casa, acho que é a quarta ou quinta vez que eu venho só esse mês, daqui a pouco eu estou trabalhando aqui. Mas com grande prazer, estava conversando aqui com... Cheguei agora de Juiz de Fora, que eu sou lá de Juiz de Fora, fui visitar a minha mãe. Estou brincando aqui com o Rafael, o Cristiano, que Juiz de Fora tem três secretarias, de Saúde, de Governo e Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, Juiz de Fora está com uma grande participação no atual governo Zema. Ou dá muito certo ou dá muito errado. Então, tomara que dê muito certo. E queria cumprimentar toda a mesa na pessoa do Eduardo Barbosa, que eu já conheço há muito tempo. Somos primos, não é? Barbosa, não é? Então, assim, eu conheço já há algum tempo, mas, pessoalmente, é a primeira vez que eu ouvi. E a coordenadoria é o órgão responsável por fazer a articulação com os demais órgãos. Já tivemos uma conversa com o Mauro, lá na Secretaria de Estado de Saúde. Nossa preocupação é muito grande com o valor que é pago em órteses e próteses. E o Mauro é um lutador dessa causa, não é, Mauro? Que a gente está... O governo federal paga um valor realmente risório para poder as próteses serem concedidas. E nós temos que realmente lutar. Estou aqui do lado da companheira, aqui também da Secretaria de Educação. É uma área que nós também vamos ter muita conversa, muita articulação para que a gente possa fazer com que o direito da pessoa de deficiência seja respeitado. Eu senti muito contemplado aqui na Assembleia em relação ao que foi feito por parte do governo federal. E é muito interessante saber que a Assembleia Legislativa, o professor Clayton, foi muito efusivo nessa questão, o Duarte Bixi também, em relação ao que aconteceu no governo federal, em relação à CONAD. Hoje, a CONAD está sendo dado posse aos conselheiros do CONAD. Agora, não entendo como se ele xinguiu semana passada e hoje dá posse. Ainda bem que o Eduardo Barbosa está nos defendendo lá e vai atuar realmente. Então, a gente fica muito triste com essa questão. Outra questão em relação à educação para pessoas com deficiência nos lares, que é um absurdo, é uma volta ao passado que a gente não quer mais viver, não é, Eduardo? Com as pessoas dentro de casa, uma pessoa com deficiência tem que estar aqui. Vendo aqui várias pessoas com deficiência intelectual aqui com síndrome de Down, eu acho muito salutário estarem aqui, nós estarmos aqui. Eu sou da época em que não existia nenhuma lei de inclusão e a minha mãe foi atrás, buscou a imprensa para que eu fosse aceito em uma escola regular. E a ministra, com uma fala dessa, muito me assusta. Mas nós estamos na luta, não vamos deixar que isso aconteça. Eu duvido aqui que as mães aqui queiram educar seus filhos em casa. Eu acho que com certeza querem educar nas escolas. E esse é um retrocesso muito grande se isso realmente acontecer, que nós não vamos permitir. A pessoa da educação aqui, com certeza, concorda com a nossa fala. Nós vamos lutar para que as pessoas com deficiência continuem nas escolas regulares, que lá é o nosso espaço. E gostaria de novamente agradecer. Me coloco à disposição, já convidei o Eduardo Barbosa e a Federação das APAES, que o presidente da Federação das APAES está aqui, para que ele nos conheça lá na cidade administrativa. Nós estamos remontando a CAAD. A CAAD conta hoje só comigo e mais uma funcionária. Nós vamos ter, agora, no mês de maio, assim que a reforma administrativa passar aqui, mais dois servidores que vão estar atuando lá conosco. Dois técnicos, um para fazer articulação com os órgãos colegiados e também a Assembleia, e o outro para captar recursos para que a gente possa desenvolver projetos em prol da pessoa com deficiência. Então, é um trabalho muito árduo. Estou muito satisfeito de estar aqui no governo estadual e espero contribuir para que a política da pessoa com deficiência seja respeitada cada vez mais no nosso Estado. Mais uma vez, agradeço. Me coloco à disposição para que a gente possa realmente efetivar a política pública da pessoa com deficiência no Estado de Minas Gerais e, por que não, no Brasil. Obrigado. Uma salva de palmas, Charles. Vamos ouvir agora a fala do nosso grande amigo, participante também desse movimento extraordinário, ele que preside a Federação das APAES de Minas Gerais, FEAPAES, Jarbas Feldner de Barros. Caro amigo Duarte Bechir, amigo de longas datas, meu companheiro, um apaiante de coração, professor Creito, que tenho o prazer de conhecê-lo hoje, já tem informações do seu trabalho em defesa do nosso serviço, isso é muito importante, eu gostaria de aprofundar. Então, em com você, essa relação, para que possamos trabalhar juntos, representantes aqui das diversas secretarias de governo, querida família apaiana que aqui está presente, para nós é muito importante que as comemorações alusivas à data em homenagem à APAES de Minas Gerais sejam feitas, porque, segundo me disseram algumas, a visibilidade é importante para o movimento, é claro, mas a visibilidade, eu acho que nós já temos, nas comunidades, as APAES são muito respeitadas e valorizadas, o que nós batalhamos mais junto à visibilidade é que haja reconhecimento, especialmente dos poderes públicos, da importância do trabalho que nós realizamos, porque as APAES oferecem, em todos os, em 450 cidades do município, do estado de Minas Gerais, tem uma oferta de serviço que o poder público não tem condição de prestar, não tem experiência, e que se nos apoiasse mais diretamente, nós poderíamos aumentar e ampliar essa prestação de serviço. Somos uma associação de defesa de direitos, estamos, como já disse, em 450 municípios de Minas Gerais, divididos em 36 conselhos, atendendo aproximadamente hoje a 45 mil pessoas, que somadas às suas famílias, e juntamente com as equipes que trabalham conosco, nós atingimos diariamente a mais de 200 mil pessoas, e somos os serviços, e temos uma prestação de serviços que busca alguns, tem alguns objetivos muito importantes. Primeiro, a transparência do que fazemos, especialmente na questão financeira, demonstrar o que recebemos e como aplicamos. E nós temos como provar, e cada APAES de Minas Gerais tem como comprovar, que aquilo que ele recebe, nós multiplicamos muito em serviços. Se nós recebemos um, nós somos capazes de multiplicar isso em dez na prestação de serviços lá na ponta, com as pessoas que nós acompanhamos. Segundo, nós buscamos insistentemente a excelência dos nossos serviços. E a excelência do nosso serviço, para nós, é prestada, é confirmada, quando nós percebemos e avaliamos a melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência em suas famílias. Esse é o nosso grande objetivo, através de uma série de programas, e entre eles a inserção social, que é muito importante. Portanto, essa solidariedade, para nós, ela se revê dessa importância, porque ela nos fortalece. E nós queremos também ser reconhecidos pelo poder público com uma política de Estado, e não com uma política de governo. Isso, para nós, tem uma importância muito grande, Bexir, porque nós já havíamos discutido isso naquelas audiências que nós fizemos, e percorremos juntos, e eu tive o prazer de percorrer com vocês todo o Estado de Minas Gerais, em 13 audiências públicas, que, inclusive, Bexir, você e a comissão poderiam refazê-la, para nós avaliarmos o que nós vimos naquela época e o que nós estamos vendo agora, para ver onde nós avançamos, o que nós conseguimos e como nós podemos avançar nessas propostas. E aproveito a minha fala também, que o doutor Eduardo, que é o meu subentendente da federação, é que vai dar esse arremate final, eu aproveito para fazer um convite, o Bexir, a você, ao professor, ao professor Creito, e aos demais membros da comissão. Quem sabe nós não poderíamos, num espaço acertar, numa data ser acertado, ter uma reunião lá na federação, da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência, mais a nossa equipe técnica, que nós poderíamos contribuir também, ajudar vocês, à montagem dessa proposta. Eu acho que isso enriqueceria muito, o documento que vai ser elaborado, inclusive as próprias proposições de vocês, a nível de governo. Doutor Eduardo vai aprofundar mais, mas nós já tivemos um primeiro relacionamento com o governo do Estado, através da CEDES, da Secretaria de Educação e da Secretaria de Saúde, e fomos muito bem recebidos, o contato foi excelente, e temos mantido um permanente diálogo com eles, o que nos tem entusiasmados. Queremos agora ver como é que nós vamos ter resultado disso estar na frente. Então, eu gostaria, a nossa presença aqui é nesse sentido de fortalecer a importância que o movimento das APAES tem dentro do Estado de Minas Gerais. Nós estamos, desde a fundação da APAES de São Lourenço, que foi a primeira APAES de Minas, até hoje, nós estamos num processo permanente de desafios. Todos os dias nós enfrentamos desafios, e talvez hoje um desafio que nós desejamos superá-los é o desafio de que nós possamos ser vistos como parceiros importantes dentro das políticas públicas. Muito obrigado. Eu gostaria de comentar às APAES que a questão enriquece esse momento para nós. É muito forte a presença de vocês aqui. A apresentação do nosso coral mostra, Duarte e professor Cleito e demais membros da Secretaria que estão aqui, que a pessoa com deficiência, dada a oportunidade, ela consegue mostrar todos os seus valores, todos os seus talentos, que são cidadãos de fato e de direito que merecem nós todo o respeito e apoio. O doutor Eduardo é o superintendente da Federação, é a grande liderança do movimento, não mais a nível de Minas Gerais, mas a nível de Brasil. Ele é meu braço direito na Federação, é o superintendente voluntário que trabalha e dedica o seu tempo. Ele e toda a sua família estão envolvidos conosco nesse processo e ele vai fazer em nome da Federação e em nome dele também o resumo e o fechamento dessa fala aqui. Mas, nesse momento, é justamente isso, agradecer e fortalecer. E nós vamos acertar essa data, então, uma vez que está acertado o convite, para que vocês compareçam à Federação para reunir com a nossa equipe técnica. Está bom? Muito obrigado. Salva de palmas para o Jarba. O pessoal do Coral tem o almoço marcado na hora certinha, tem que sair, então, eles não podem ficar por muito tempo. A van também está esperando, então, vão fazer a última apresentação e vão seguir para o próximo compromisso deles, já está aí esperando na porta a van. Nós queríamos, em nome da banda, de todos os integrantes dela, nós queríamos pedir uma salva de palmas para o professor Kaique, que é aí o organizador. Está aí. Fica de pé, Kaique. Kaique, fica de pé. Aê. Parabéns, viu? Parabéns. É com vocês. Parabéns. 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 Amém. 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 Agora é a última, é aquela, o pessoal pediu um bis, eu só quero um amor que alegre o meu sofrer, essa é para finalizar agora, para todo mundo cantar junto, né, vamos lá. Amém. 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 O deputado, o deputado professor Cleiton, está me lembrando para falarmos aqui para o Jarbas que no dia 17 de maio acontecerá um grande encontro em Varginha, reunindo todo o Polo Sul de movimentos de pessoas com deficiência. E nós estamos convidando todas as APAES, as demais entidades representativas do segmento, para discutir a questão ligada à pessoa com deficiência no sul de Minas. E o deputado Cleito está pedindo para o Jarbas também marcar presença lá, levando o nome da Federação das APAES no dia 17, em Varginha. Vamos dar uma olhada, assim, para o possível. Nove da manhã, em Varginha. Nove da manhã. Pode, Daniela. Tá bom. Pessoal. O Duarte, só um minutinho. Pois não, pois não. É Cleito, professor Cleito. Escuta o chamado Cleito, também sou professor. Claro. Já imaginou se essa molecada ficasse dentro de casa? Pois é, imagina, é. Nós não vamos deixar a Damares ganhar essa, não. Pessoal, comemorar o Dia Estadual das APAES sem a presença do deputado Eduardo Barbosa não tem comemoração. Não tem comemoração, não existe. É aquele que lá em Brasília, todos os dias defendendo, criando políticas novas, trabalhando muito. Eu sinto muito orgulhoso das APAES de Minas Gerais e do trabalho dele, tanto é que nós marcamos essa audiência de hoje também dentro da agenda dele, porque as agendas do deputado é muito apertada. E hoje ele está aqui conosco, para a nossa alegria, para o nosso reconhecimento do seu trabalho, e eu quero passar a palavra para ele. Uma salva de palmas para o deputado Eduardo Barbosa. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom, eu quero agradecer e saudar nosso querido deputado Duarte Bertir, que ao longo desses anos do seu mandato, tem sido aqui na Assembleia Legislativa, um companheiro fiel do movimento das APAES do Estado. E não é a primeira vez que ele promove uma dessas audiências nos envolvendo, e nós sabemos que podemos confiar sempre com sua postura e consideramos um amigo do movimento APAES no Estado de Minas Gerais. Obrigado, Duarte, pelo seu carinho, sua atenção comigo também, pelo respeito que tem a minha história e a minha caminhada, sempre me contactuando para tudo o que você deseja realizar aqui dentro da Assembleia Legislativa. E, com muita satisfação, eu conheci o professor Clayton recentemente, num evento na Universidade Federal de Minas Gerais, onde estavam lá todo o colegiado de reitores das universidades públicas do Estado, e ele chegou até a mim, também ele não me conhecia pessoalmente, quando ele viu o cerimonial citando meu nome, na mesma hora ele chegou perto e demonstrando o grande interesse de estar também trabalhando e construindo propostas que vinham ao encontro à defesa da pessoa com deficiência. Me disse, já desse encontro regional que ele está organizando, onde terá a oportunidade de dialogar com todas as organizações e entidades do sul de Minas das pessoas com deficiência. Pelo que ele me disse, o professor Clayton também já tem uma experiência de trabalho com pessoas com autismo, e ele tem orgulho disso enquanto professor, e isso faz com que a gente acredite que o Parlamento, a cada dia, tem sido ocupado por pessoas sensíveis também nesse segmento da população. Muito prazer, professor, e vamos trabalhar juntos, se Deus quiser. Eu quero saudar as APAIs presentes, que já foram citadas, mas eu não posso deixar de renomeá-las aqui. Um beijão para vocês, viu? Bom almoço. Guarda para mim um pouquinho lá, tá? A APAI de Belo Horizonte, que está aqui, sou presidente representado pela nossa gerente de assistência social, que é a assistente social Maíra, que está aqui com sua equipe. Ela, a APAI Belo Horizonte, ela sempre vem nos prestigiar aqui nos eventos da Assembleia Legislativa, lógico, pela possibilidade de se fazer mais presente pelo grupo de profissionais e também de assistidos da nossa instituição. E esse coral aqui, eu só quero dizer que, para nós, é um orgulho muito grande, mas só para reafirmar uma questão. Cada APAI de Minas Gerais tem a cara do seu município. E, talvez, um dos grandes aspectos de unidade que nós temos é que a federação respeita muito o processo cultural de cada município. Movimento social e manter o coeso não é uma tarefa fácil. Mas passa justamente pelo respeito cultural de cada cidade. Talvez a gente idealize a APAI perfeita, mas não podemos contrapor a cultura local. Então, sabemos que cada um tem seu caminho, cada um tem sua lógica, tem suas relações políticas, as suas relações sociais. A própria cultura daquela cidade define os municípios mais avançados na questão de construção de direitos, outros ainda construindo mais lentamente em movimento social. É reflexo real do que a sociedade tem em cada município. E eu faço essa referência porque isso, às vezes, justifica também a nossa diversidade de APAIs no Estado de Minas Gerais. Mas nós, por mais que orientemos, que a gente tenha uma diretriz única e as APAIs acompanham e seguem essas diretrizes, os aspectos de desenvolvimento e cultural de cada entidade têm que ser respeitados. Mesmo porque nossas entidades são genuínas. O que eu digo? Não são genuínas, são entidades forjadas por um grupo social. Nós temos aqui, dentro do nosso corpo, as nossas caras APAianas, e a gente fala assim, que é um colorido muito diferenciado. Nós não temos definição de credo, nós não temos definição de partido político, nós não temos definição de classe social e econômica. O que nos une, justamente, a uma única questão. A causa, o interesse e as necessidades das pessoas com deficiência. Por isso somos plurais e por isso somos uma organização de sucesso. E aí eu quero citar o coral, porque a APA de Belo Horizonte, ela nasce e cresceu e faz um trabalho dentro de Santa Tereza, um bairro tradicional de Belo Horizonte, do Clube da Esquina. Vejo o repertório deles, que traz e carrega também um processo cultural muito pertinente de Santa Tereza e Belo Horizonte, que são histórias que se confundem. Então, eles estão de parabéns, porque preservam esse aspecto cultural. E também nós temos lá o nosso bloco de carnaval, que hoje também é reconhecido dentro do calendário de Belo Horizonte. E tem um dia no calendário do carnaval, que é o nosso bloco de escola de samba da APAE. A APAE Folia, a APAE Tucada, que também é brilhante, um carnaval de Belo Horizonte, que cada dia, cada ano está cada vez melhor. E o nosso bloco também faz a festa carnavalesca aqui em Belo Horizonte. Mas, então, nós estamos aí com a APAE de Brumadinho. Já saiu? Está aí, está aí. Ah, está aqui. Está aí, irmãozinho. A APAE de Garapé, a APAE de Três Pontas. Quero salientar que tanto a Rosilda como o Nuno são membros da diretoria da Federação das APAEs de Minas Gerais também. O Nuno é o nosso conselheiro regional de um dos conselhos do sul de Minas. Somos muitas APAEs do Estado. E a Rosilda é da diretoria executiva da Federação das APAEs de Minas, também representando o sul. Pará de Minas, que é a minha terra, está aqui. Mariana, APAE também histórica. Sabará, Crucilândia, Monte Carmelo e Piracema. Muito obrigado. E elas representam todas as APAEs, que, lógico, gostariam de estar aqui. Mas nós temos dificuldades financeiras para deslocamento. Então, é muito difícil para as APAEs distantes poderem se fazer presentes por causa do custo, que não é tão simples para as nossas instituições. Bom, eu vou abusar um pouquinho da palavra, porque me deram a função de a gente fazer todo um balanço aqui. Eu quero dizer que estar nessa mesa, ao lado do Mauro, da Maria Luíza, do Cristiano, que se soma também ao nosso trabalho, a Tatiana, que já está conosco há algum tempo, nas reuniões de coordenação que nós fizemos, e o Wesley, meu primo, Wesley Barbosa, é quem é que fiquei conhecendo aqui hoje. Digo a vocês, e eu digo à Assembleia Legislativa, que isto é uma relação cotidiana. A Federação das APAEs tem, com os técnicos que estão aqui da secretaria, um trabalho quase dia a dia. Não é isso, Mauro? Nós estamos sempre conversando de forma constante, mesmo porque todas as parcerias que nós temos com o Estado de Minas Gerais, elas foram construídas junto com as secretarias de Estado. Então, assim foi quando formalizou-se a primeira parceria com a Secretaria de Educação, com a disponibilidade de professores. Assim foi quando foi a construção de um modelo pioneiro em Minas Gerais, que foi a primeira proposta de política pública de casalar no Brasil, se deu no Estado de Minas Gerais. Quando eu, secretário de Estado, recebi a incumbência da extinção da FEBEM, e demos, então, o lugar da FEBEM para o programa Casa Lar, onde as APAEs, chamadas a esse compromisso, acolheram aqueles ali abrigados que viviam numa condição subhumana, e muitos desses do coral são oriundos da extinta FEBEM, felizmente. Hoje, extremamente incluídos socialmente, com sonhos de vida, com projetos de vida. E, desde então, a relação com a CEDESI, ela é uma relação muito estreita, muito sincera, muito honesta, e muito profícua, no meu entendimento. E assim foi também com a Secretaria de Saúde, como o Mauro colocou, quando se construiu a primeira proposição de uma rede de cuidados da pessoa com deficiência aqui, e a gente estabeleceu essa parceria que, de uma forma exitosa, traz para nós, hoje, a possibilidade de sermos a grande parte da rede de atenção à pessoa com deficiência na área de saúde, dentro do Estado de Minas Gerais. Então, a princípio, nós temos que te situar, e situar todos que estão nos vendo, e a Assembleia Legislativa, que a gente tem uma relação muito profissional e muito ética. Isso, para nós, é muito importante. Temos as nossas desavenças e, às vezes, diferenças conceituais? Temos, mas nós resolvemos isso nas mesas de conversação e negociação, e nunca tivemos ali a dificuldade de transpor algumas das questões. Eles se fazem presentes em todas as reuniões da Federação das APAES do Estado de Minas Gerais, quando o Conselho de Administração está reunido. Isso mostra também o respeito que nós temos dos órgãos públicos. E eu queria também situar que nós estamos em um governo que se iniciou em janeiro desse ano, aqui no Estado de Minas Gerais, e tivemos, nós tivemos, não é, Jaba, surpresas muito positivas. Fomos recebidos pelo governador do Estado, uma equipe da Federação das APAES de Minas Gerais, muito bem acolhidos pelo governador, mas fomos também muito bem recebidos pela secretária Elizabeth Jucar, que eu quero aqui fazer também uma menção, que não só nos recebeu na Secretaria de Estado, mas esteve um dia inteiro conosco na Federação das APAES do Estado de Minas Gerais, conhecendo, inclusive, a Casa Lar, duas casas-lares da APAES de Belo Horizonte, que lá esteve, conhecendo também a proposta que nós temos do Centro Dia, e depois fizemos uma reunião técnica, e ficamos muito bem impressionados. Ela e Janaíla se dispuseram a sentar conosco, e tivemos uma bela reunião técnica, que ficamos ali bem surpreendidos, com interesse. Da mesma forma, nós fomos recebidos pela secretária Júlia Figueiredo, e ficamos quase duas horas conversando com ela, numa recepção muito positiva, e dali nós saímos com uma proposta de construirmos um grupo de trabalho para que a gente possa aprofundar algumas questões que o movimento das APAES entende que é necessário, como foi aqui citado pela Maria Luiz, e eu vou falar sobre isso, porque isso interessa a comissão, porque eu acho que vocês podem acompanhar esses aspectos. Fomos recebidos pelo subsecretário também de Saúde, ainda não fomos recebidos pelo secretário de Saúde, porque ele tem uma nomeação mais recente, mas, no próximo dia 6, agora, o secretário Carlos Eduardo vai nos receber, e é lógico que, com o assunto de pauta nosso, maior e mais importante, é o atraso que nós temos, que o Mauro aqui citou, de 14 meses do programa PIPA, que é um programa dos mais importantes no Estado, porque é o programa de intervenção precoce, que atende crianças de 0 a 6 anos, e hoje toda a ciência mostra para nós que é ali que a gente intervindo, nós temos resultados extremamente positivos para essas pessoas que nasceram com alguma limitação, ou que, ao nascer, também sofreram algum tipo de lesão e dificuldade, porque é nessa fase que o sistema nervoso está em construção e precisa, de fato, de uma intervenção precoce para que a gente possa amenizar algum comprometimento na área de desenvolvimento. Então, não justifica-se, é uma fase tão importante, por isso o governo criou um programa específico, nos chamando para fazer esse atendimento, que haja um atraso de 14 meses. Isso, hoje, é em torno de 12 milhões de reais. Então, nós temos que negociar, e talvez a Assembleia pode nos ajudar a essa negociação, porque, dentro do orçamento da educação, da saúde, não é um orçamento absurdo, mas é um orçamento, para nós, extremamente essencial para a manutenção de equipe, a equipe que está em atendimento a essas crianças. E eu não sei se vocês sabem, hoje, dentro da política de saúde, nós temos uma relação com os municípios, onde os municípios encaminham para nós todas as crianças que foram ali observadas em qualquer atraso de desenvolvimento. Então, é a partir desse encaminhamento que a PAE acompanha essas crianças para ver se, de fato, elas vão desenvolver algum quadro maior de deficiência ou não, e muitos desses casos são resolvidos pela abordagem que é ofertada a eles nesse período de vida. Então, se nós temos aí uma relação dentro do Sistema Único de Saúde, de ser uma referência para o encaminhamento dessas crianças, o Estado tem que cumprir o seu papel de financiamento. Estamos sempre em conversação, mas esse atraso, talvez, hoje é o que mais nos aflige, é aquilo que realmente mais nos aflige. Porque, como o Cristiano colocou, a CEDESA está rigorosamente em dia conosco. Isso foi um feito que a secretária Bete Jucá pessoalmente desenvolveu, junto com a equipe econômica do governo, e tem mantido rigorosamente o nosso pagamento. Fico muito feliz, porque no dia que ela paga, ela me liga. Paguei, Eduardo. Pagamos aqui. E já deve estar em conta. Aí eu brinco com ela. E não é que eu já sei, porque as rapazes, na hora que depositam, me avisam. Recebemos. Então, pelo menos, a CEDESA tem priorizado o programa Casa Lá, com muita eficiência, e a gente tem que ressaltar as coisas positivas. Isso aí é um fato que nós estamos vivenciando muito bem. Pois bem, eu quero fazer, primeiro, um panorama do movimento das APAES. Nós estamos aqui numa comemoração do Dia Estadual das APAES, que foi um projeto de lei, aprovado por essa Casa, de iniciativa, na época, do deputado Dalmo Ribeiro, mas acolhida por unanimidade por todos os deputados estaduais. e muita gente não sabe por que é 25 de março. 25 de março, porque foi o dia que a Federação das APAES do Estado de Minas Gerais foi criada, constituída. Então, nós temos um dia nacional das APAES, que é o dia 11 de dezembro, que é o dia da criação da primeira APAES do Brasil, que foi a APAES do Rio de Janeiro. E a Assembleia Legislativa constituiu o Dia Estadual, para nós, com muita alegria, com muito orgulho. E o nosso movimento, o Movimento Brasil, nós nascemos em 1954, então, nós já temos aí algumas décadas, e talvez seja um dos poucos movimentos sociais do Brasil que, dentro da área da pessoa com deficiência, viveu todas as concepções. Nós surgimos, numa época, por um ato muito nobre de paz, que não concordavam com aquela perspectiva histórica que as pessoas com deficiência tinham que ficar trancadas dentro de casa, que tinham que ficar trancadas dentro de casa. Então, eles se rebelaram com essa concepção e criaram uma associação de pais, porque eles observaram que, sozinhos, eles não davam conta, que eles tinham que se ajuntar para poder ir contra um processo cultural. Eu gosto de repetir sempre essa história e vou repetir, porque eu tenho uma admiração tremenda pelos nossos fundadores, porque romper a pedra lascada e criar uma nova cultura é para pouca gente. São poucas pessoas que dão conta disso. E eles relatavam para nós, e muitos já faleceram, eu falei que eu sou do meio. Eu vim umas décadas depois, já tem uma geração nova atrás de mim agora, do movimento apaiano, e eu tenho uma obrigação de mostrar aos novos aqueles que nos criaram. Eu tenho essa obrigação de fazer um link para a gente olhar para trás e ver histórias. A gente precisa conhecer a história. E eles, às vezes, colocavam para nós, vocês não imaginam como era difícil a gente sair com os nossos filhos na rua, porque toda a sociedade nos condenava. Esse pai é doido, expor no seu filho, fazendo com que seus filhos sejam vistos pelas outras pessoas. Olha o tipo de crítica que eles recebiam. Eles eram criticados por expor os seus filhos, porque o conceito era escondê-los, porque ninguém poderia ver aberrações. Era esta a cultura, porque as pessoas com deficiência eram consideradas aberrações, diferente do conceito que o Mauro colocou ali, que é uma possibilidade humana. Ele abriu o conceito dessa forma. Naquela época, isso era aberração. Pessoa com deficiência era tratada como um ET, uma coisa que não deveria ser vista, porque ela aterrorizava, ela assustava, e os pais iam assustar a sociedade com a exposição dos seus filhos. Então, imaginam como é que é vencer esse olhar. Se a gente tem o nariz meio torto, os outros apontam o nariz torto da gente, a gente não gosta, imagina os pais terem que sair nas ruas com sua cria. e nenhum pai quer que sua cria seja criticada, pelo contrário. Aqui em Minas Gerais, a gente tem até aquele velho chavão. A gente fica muito feliz quando o filhinho da gente, ou o neto, os outros rios, fala assim, bem uns adeus, que bom, não é? Mas não era dessa forma que viam os filhos com deficiência. Mas eles tiveram a coragem de vencer essa barreira e realmente criaram um movimento dessa magnitude. o maior movimento do Brasil na área de atenção à pessoa com deficiência e o maior do mundo em termos de número de voluntários e número de unidades e entidades. Nós somos mais de 2 mil no país. Aqui em Minas Gerais, nós somos 423 apais filiadas em funcionamento, outras em processo. E eu gostaria de dizer para vocês que dessas apais nós dividimos elas em portes. O porte significa o número de serviços que ela faz. Nós temos 183 apais do porte 3 que fazem saúde, assistência e educação. Nós temos 137 apais de porte 2 que fazem dois desses serviços, ou educação, assistência, ou educação e saúde. Temos 77 que são só educação. E nós temos 26 que fazem só defesa de direitos. Então, as nossas apais, elas organizam serviços de acordo com necessidade e com realidades locais. A gente obriga as apais a organizar serviços? Não. Elas brotam a partir de necessidade da comunidade. Inclusive, eu gostaria que vocês entendessem que nós não temos nenhuma intenção, interesse de fomentar a criação de apais. Porque não é daqui para lá. A apais surge de lá para cá. Se há necessidade, se há mobilização social. Aí eles nos procuram. Se eles nos procuram, eles passam por um programa de capacitação de criação de apais. E aí nós exigimos que tenha um grupo da comunidade que passe conosco aqui e eles vão entender o que é o movimento. E, a partir do entendimento do que é o movimento, o município também traz uma representatividade local. Geralmente, vem pessoas vinculadas à educação do município, ou à saúde, ou à assistência social, ou, às vezes, até das três áreas. E faz-se um diagnóstico do município de necessidades. Primeiro, entendendo o que o sistema público oferece. Depois que mapeamos o que o sistema público oferece, observamos os vazios assistenciais do município. E aí, numa Assembleia Geral, junto com a gestão pública municipal, se define qual vai ser o papel daquela PAI. Se é de organização de algum serviço que tenha um vazio assistencial ou não. Então, a decisão de qual serviço vai ser realizado é da comunidade. Se resolverem que não terá serviço e não terá serviço, ela fará apenas defesa de direitos. Se fará presente nos conselhos municipais, pleiteando essas políticas que já estão inseridas no nosso arcabouço legal. Então, isso é um ponto de partida. É muito importante. não era assim no passado. Todas as APAIs já surgiram no passado com a criação da escola, porque não existia nada. Então, era necessário realmente ter algum serviço de atendimento. A legislação avançou, felizmente, nós lutamos muito, o movimento das APAIs lutou muito para que as leis pudessem ser constituídas. Então, hoje nós temos outra realidade. Hoje já existe o papel do Estado como obrigação de ofertar esses serviços, mas as lacunas existem. Então, a comunidade tem que entender qual seria o papel da APAI dentro do seu contexto. Está claro isso? Porque, às vezes, alguns pensam que nós estimulamos a criação das nossas instituições e o modelo que ela tem que ser criada. Agora, é lógico que se ela for criar serviços de saúde, educação e assistência, nós temos legislações no país que têm que ser cumpridas. E aí, elas têm que se organizar à luz da legislação, que foi a duras pedras também, que nós construímos uma legislação nesse sentido. E o Brasil tem orgulho da legislação que construiu na área da pessoa com deficiência. Quando eu falei dessa questão do exemplo dos pais que tiraram os seus filhos do isolamento, e era pior do que isso, porque eles não eram só isolados, eles eram acorrentados, eles eram trancafiados dentro de quartos, era pior ainda, só isolamento, é fazendo até referência a essa discussão do homeschool, que a ministra Damares tem colocado aí como um preceito. Eu não sei de onde que ela tirou essa referência, provavelmente ela vai citar isto, nós teremos uma audiência na Comissão de Educação para tratar desse assunto específico com o ministro da Educação, porque não é da pasta dela, é o Ministério da Educação que faz a defesa também dessa modalidade de ensino, mas eu tenho 31 anos de história no movimento, eu nunca vi nenhum pai que nos chega pleiteando que a educação seja dentro de casa. Nunca vi. Ela pode ter alguns indicativos, e é bom que traga para a gente saber quais os segmentos que estão fazendo essa defesa. mas a nossa preocupação foi aqui já demonstrada pelos deputados e pelas pessoas que nos antecederam, o isolamento é o maior problema da pessoa com deficiência. É o maior problema. É talvez aquele que é causador de todos os outros problemas. Inclusive, a inclusão escolar não resolve o isolamento, porque depois que ele conclui o sistema educacional, eles voltam para casa sem nenhum tipo de atividade, mostrando que as políticas públicas não avançaram. Elas estão ofertando em doses homeopáticas, de acordo com a faixa etária, aquilo que eles têm como direito. Mas nós não temos ali uma continuidade desses processos. E a pessoa com deficiência intelectual é a que mais sofre isolamento, porque as outras deficiências, a partir da educação, elas criam caminhos diferenciados. Agora, a pessoa com deficiência intelectual, ela está sempre dependendo de algum tipo de apoio, de alguma pessoa ou de alguma atitude que favoreça realmente o seu processo de convivência comunitária. Então, nós, inclusive, estamos em um grande desafio, junto com a política de assistência social, que é a criação dos Centros Dias, que são justamente centros de referência para as pessoas com deficiência intelectual, adultas em processo de envelhecimento, que talvez não conseguiram construir trajetórias de autonomia e independência e que precisam desses serviços para que não permaneçam em condição de isolamento após o seu período educacional. inclusive, aqui em Minas Gerais, nós já estamos em torno de 120 apais que já constituíram o seu Centro Dias com subfinanciamento. A gente até conversou muito com a secretária Elisabeth Chucá que nós precisamos ampliar essa rede com financiamento público. Às vezes, há uma ignorância até nos municípios, porque os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social, que recebem recursos públicos federais e recebiam também o piso mineiro, mas que nós estamos em um atraso, que é um problemão no Estado de Minas Gerais, há liberdade, sim, da utilização desses recursos também para as parcerias de Centro Dia. Mas há um desconhecimento da aplicação desses recursos para este público, apesar de não ter impedimento legal para fazê-lo. Na maioria da visão dos gestores municipais, eles acham que eles podem e devem utilizar os recursos do Fundo única e exclusivamente com a manutenção dos CRAS, CREAS e equipamentos públicos. E não é verdade, tanto é que a política de assistência prevê a participação das organizações da sociedade civil quando estas são identificadas pelo Sistema Único de Assistência Social como entidades de Assistência e também tem ali dentro do Cadastro e do Censo Suas a tipificação de serviços que ela realiza e, por isso mesmo, podem ser financiadas com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social. Os recursos realmente são poucos, eles não são recursos abundantes, porque essa política é uma política que não tem vinculação de receita, há uma luta para isso, mas falar em vinculação de receita cada dia tem sido mais difícil, mas há a possibilidade de a gente expandir essa rede de atenção dos Centros Dias com financiamento de assistência. É um desafio que talvez a Assembleia pode entrar junto com a gente. Não só na discussão do financiamento público do Estado, nós tivemos, por exemplo, no ano passado, um trabalho muito intenso na expansão dos recursos da Casa Lá, porque houve, depois de muita negociação, um pequeno reajuste que nós tivemos e também a inclusão da 13ª parcela da Casa Lá, que eram só 12, só que nós tínhamos as competências a serem cumpridas de 13º, conseguimos isso no orçamento do ano passado, ainda no governo anterior, apesar do atraso, e esperamos que, esse ano, a gente tenha um cumprimento. Recebemos o 13º, de 2018, mas precisamos agora pensar o orçamento da assistência da CEDESI agora para ampliação também dessa lógica dos centros-dias. E talvez seja o que mais assembleia sofre pressão aqui. Talvez não, tenho certeza, porque, inclusive, o município de Belo Horizonte tem um problemão. Eles não conseguiram fechar as escolas especiais no município de Belo Horizonte, porque as famílias não querem, em função dos seus filhos, não terem outro serviço a partir da escola. E esta é a estratégia que tem que ser feita, o encaminhamento para serviços na área da assistência social. E isso nós precisamos focar com uma lógica orçamentária, que vocês têm que nos ajudar muito nisso também. O município de Belo Horizonte, por exemplo, ele está hoje com um alunado nas escolas especiais de Belo Horizonte de adultos que não tem sentido estar dentro do sistema educacional. Não tem sentido. A mesma coisa acontece conosco. Às vezes, nós precisamos ter ainda pessoas numa faixa etária dentro da nossa escola que não é o desejo e o nosso interesse, porque eles teriam que estar já em outro serviço organizado. E nós estamos migrando esse público para os Centros Dias. Inclusive, os nossos Centros Dias também, eles recebem egressos da escola inclusiva, da escola comum, porque a escola comum para deficiência intelectual, os nossos meninos têm percurso até o ensino fundamental, pouquíssimos alcances do ensino médio, eu estou falando do nosso público, que são deficiências intelectuais com maior complexidade ou deficiências múltiplas. E eles precisam, depois de concluído o ensino fundamental, estabelecer outras propostas de trabalho que vêm desenvolver habilidades, mas, sobretudo, desenvolver a sua condição de participação comunitária, autonomia e independência, que é uma das funções do Centro Dias. E, talvez, esse seja o desafio maior que nós temos pela frente. Nós não podemos centrar exclusivamente no modelo escolar que nós tínhamos até então. O modelo escolar, seu papel está dado e ele tem início, meio e fim, não é ad eternum. não é? Então, hoje, com a Secretaria de Estado de Educação, nós temos uma consciência tranquila em relação a isso, tanto é que, para os jovens e adultos que são maiores de 14 anos, nós estabelecemos com a Secretaria de Estado de Educação a parceria da Educação de Jovens e Adultos, EJA, e nós estamos concluindo o EJA com eles. Inclusive, em um ano ou dois anos, essa turma toda de adolescentes e adultos que não concluíram, vão concluir. Então, e eles vão para onde agora? Nós vamos para uma proposição subsequente que é justamente o Centro e os Dias. Paralelamente a isso, foi citado aqui também, a própria Maria Luísa citou, nós estamos construindo uma proposta de educação e aprendizado ao longo da vida, que existe isso no capítulo da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que nós conseguimos absorvê-la aqui na Lei de Diretriz e Base da Educação, estamos implantando aqui em Minas Gerais, também de forma pioneira, o primeiro projeto piloto, já reconhecido como um projeto experimental pelo Conselho Estadual de Educação e que, no final desse ano, nós teremos resultados, acompanhados pela Secretaria de Estado de Educação. Essa proposta de educação ao longo da vida, para nós, é inovadora. Para mim, é a minha pupila dos olhos dos dias de hoje, porque nós trabalhamos com projetos de vida das pessoas. Ou seja, não é a educação formal, é a educação não formal e informal. Imagina o sistema educacional absorver isso? É a educação, mas não é o formal. Porque nós sabemos que a educação, ela tem uma dificuldade tremenda de sair do formalismo. Então, a educação, ao longo da vida, ela vai fortalecer o conceito que a aprendizagem se dá além da formalidade curricular que nós temos na escola do dia de hoje. Então, não é um modelo escolar. Por isso que chama aprendizagem e educação ao longo da vida. Ela vai trabalhar em projetos de vida. Então, nós temos casos, por exemplo, assim, a pessoa quer ser vendedora de loja de roupa feminina. É o sonho da menina. Então, nós vamos trabalhar para que ela desenvolva essas habilidades, para amanhã ela ser inserida, por exemplo, num sonho que ela tem. Tem outro rapaz que ele quer aprender a tocar violão. Ele não tem perspectiva de trabalhar, talvez não seja a lógica de vida dele, porque a gente também tem que respeitar. Muitos querem a lógica do trabalho, alguns outros não, mas ele quer aprender violão. Nós podemos até transformá-lo em um violonista profissional, porém, nós vamos ter que trabalhar esse processo de aprendizagem específico em cima do seu projeto de vida. E o projeto está sendo muito desafiante e muito gratificante. E os professores... É educacional, é com o professor que se faz, mas você busca as parcerias na comunidade, porque o professor não vai ter todas as habilidades para poder trabalhar seus projetos de vida. Mas eu vou precisar do professor de violão que tem na comunidade, eu vou precisar de articular com todos os outros serviços. E os professores que estão no nosso projeto estão deliciando, porque, pela primeira vez na vida, eles se sentiram livres para criar, para você ver como é que o nosso sistema educacional é rígido. Às vezes, o professor também é enquadrado, ele é cobrado dentro daquilo, apesar da legislação não dizer isso. As escolas podem criar seus projetos políticos pedagógicos, a escola tem liberdade, inclusive, de estabelecer suas propostas, mas não é isso que acontece, porque, no final, a avaliação da escola é feita com a rigidez, as pessoas com deficiência são excluídas do processo de avaliação da escola para não rebaixar os indicadores da escola. Até hoje, nós não temos nenhuma avaliação nacional se os alunos com deficiência estão aprendendo na escola comum e na escola especial, apesar do Plano Nacional de Educação prever isso, nós não temos indicadores, Bixi, nós não temos, professor, indicadores. O que nós vemos aí, a escola, inclusive, é ótima para o aluno, é toda no achismo, toda no achismo. Nós temos casos bem-sucedidos na educação inclusiva, temos casos bem-sucedidos na escola especial, mas nós não temos estudos indicadores de acompanhamento. Então, é uma complexidade que nós temos hoje, porque nos debates que nós temos, são debates apaixonados, de a favor ou contra, que é um debate, para mim, histérico, um debate histérico, porque as famílias não estão satisfeitas com o processo, e não temos aí uma referência de avaliação. Vamos chamar o MEC novamente a essa obrigação, porque eles não cumpriram essa meta do Plano Nacional de Educação. Nossos alunos não são avaliados, não são. Então, como é que nós podemos dizer que esse sistema que nós estamos construindo está trazendo a resposta efetiva? E o pior, nós estamos criando um sistema tão perverso que as famílias começam a lutar para ter mais professor de apoio, lógico, porque começa a justificar que o aluno não aprende é porque não tem o professor de apoio. Nós estamos incluindo, isso é previsto em lei também, nós temos que ter o cuidador na escola, tem, mas hoje está uma luta de ter até professor, cada um para um aluno, então, isso não é inclusão escolar. E não há necessidade de professor de apoio para todas as pessoas com deficiência incluídas. Mas, como nós não temos um processo de avaliação, os pais começam a lutar com as forças que tem, usando a lei para poder seu filho ter maior assistência. Então, a gente não para para poder discutir o sistema, porque o processo de avaliação, ele não ocorre, ele não existe. Isto é uma frustração que nós temos. Então, talvez esse seja um aspecto que a gente precisa aprofundar bastante. Isso tem até ser diretriz nacional, mas o Estado pode estabelecer algum papel nesse sentido. Então, a educação, ela, no que se refere à deficiência intelectual e deficiência múltipla, ela ainda está muito improvisada nesse processo de oferta. e as lutas continuam sendo muito mais individuais das famílias, buscando esses apoios necessários. No caso de Minas Gerais, a Secretaria de Estado tem atendido, na medida do possível, essas necessidades de professor apoio, de professor que vem colaborar com o sistema. O Ministério da Educação instituiu o atendimento educacional especializado com atendimento contra turno, que são salas recursos, eles chamam de salas multifuncionais, mas que foram instituídas na rede, no país inteiro, aqui em Minas também, nós temos várias escolas já equipadas com a EE, escolas do Estado e dos municípios, porém, existem estudos, esse já tem estudo, que a EE não tem cumprido o papel que se esperava dele, mesmo porque é um professor para atender todas as deficiências, então, ele tem que ter domínio das formas de comunicação com todas as deficiências, ele tem que ter domínio das quatro deficiências, e eu trabalho com educação especial há 30 anos, o professor para poder dominar uma área, ele leva um tempão, leva um tempão, imagina um professor em sala de recursos que atende uma criança, um aluno, uma ou duas vezes por semana, das deficiências mais diversas, dar a correspondência necessária para favorecer o processo de aprendizagem, então, hoje, existem estudos, inclusive, de universidade, em relação à OEE, que deixa muito a desejar, então, nós podemos chegar ao longo da história, ver que nós tivemos um investimento e um gasto de recurso financeiro muito grande nisso aí, e que o retorno não é o esperado, não é o esperado, mesmo porque tem atendimento educacional especializado que o aluno estuda numa escola cá e o AEE em outro lugar, no contraturno, esses professores nem conversam entre si sobre o aluno, não existe um plano conjunto de abordagem pedagógica educacional, me parece que foi o Cristiano que falou da integração das áreas para o bom atendimento, se nem, às vezes, os profissionais que lidam na educação estão integrados em si para um trabalho com aquilo educando, imagina as diversas áreas também conversarem sobre aquele, a demanda daquele indivíduo, daquela pessoa, isso também não acontece, por isso que, às vezes, o trabalho da PAI, ele é interessante, porque a família sente mais referência, porque ali nós temos uma integralidade das ações da educação, da saúde e da assistência social. Obrigatoriamente, a nossa equipe tem que conversar, porque o mesmo que é atendido, às vezes, na saúde, ele está ali na escola. Então, você tem um processo de integração das equipes para conversar sobre isso. Nós organizamos o atendimento de acordo com o que a política nos cobra. O dinheiro da saúde só pode ser gasto na saúde, da educação só na educação, da assistência na assistência, e nós temos objetivos muito distintos nas três áreas. Porém, nós estamos com um indivíduo único que transita nas diversas áreas de atendimento, então, nós temos que conversar sobre ela. Isso talvez seja um dos grandes desafios da política de atendimento à pessoa com deficiência. Eu vou até colocar um caso para vocês. Eu estou um pouco assim, atordoado com algumas ideias. E uma das ideias que eu estou atordoado pela incompetência de atendimento é que hoje os grupos de deficiência estão se organizando e todo mundo quer ter a sua associação. Então, hoje nós temos associações por doença. É impressionante como está acontecendo. Lá na Câmara, cada dia uma associação nova que se apresenta de uma doença. Isso é o avesso daquilo que nós construímos na Constituição de 1988. Porque, primeiro, que a própria Convenção Internacional não trata a pessoa com deficiência mais como doença. E nós estamos tendo uma reversão na construção de novas organizações. E cada um quer um atendimento específico para a doença dele, que é um outro problema que nós estamos vivendo. Então, hoje, por exemplo, o boom que nós temos é do autismo. Realmente, há uma incidência mais presente na população, que não sabemos muito bem se é puro diagnóstico ou se realmente há um aumento de nascidos nisso. Parece que há, com síndrome autista, do espectro autista, porém, existem grupos de associações de autistas que, semana passada, estiveram na Câmara dos Deputados, em uma audiência pública, que estão defendendo a escola clínica para autista. Por que eu estou confuso? Estou confuso porque nós vencemos historicamente isso. E, agora, os grupos estão voltando a trazer a mesma concepção que nós tivemos que desconstruir no passado. Por quê? Porque o serviço não está eficiente. O que a família quer? Que aquela entidade tenha o atendimento da saúde, da educação, da assistência, e a clínica escola é que os pais acham que vão dar uma resposta eficiente para o desenvolvimento do seu filho. E como é que eu tenho uma postura em relação a isso? Eu, Eduardo Barbosa, eu já vivi um modelo desse e nós evoluímos para um outro modelo obrigando o sistema todo a se comprometer, mas não está sendo eficiente, tanto que eles querem retroceder em uma nova proposta. Então, o nosso papel histórico hoje, ele também está exigindo da gente uma reflexão muito profunda sobre a qualidade dos serviços que estamos a oferecer. O que está em xeque, está em jogo é a qualidade de serviços. Resultado, as pessoas estão se mobilizando para outros modelos de atendimento. E isso exigirá de nós um diálogo ainda muito maior das organizações com o poder público, para a gente poder não perder o bonde da história nisso aí. Então, é importante, quando foi colocado aqui, até pelo professor Clayton, os cursos de especialização em educação especial, que ele está lutando aí para buscar novas perspectivas desse curso de especialização. O que aconteceu? Com a educação inclusiva, tentou-se buscar nos conteúdos de formação do professor concepções em diversos conteúdos sobre a pluralidade dos alunos. Então, não seria um tema específico, ele teria que ser preparado como formação profissional para ter, dentro dos seus currículos, absorção de todas essas concepções. instituições. Isso não se deu e também foram acabando os cursos de especialização de educação especial. Nós temos que chegar no meio termo disso aí. Há necessidade de especialização? Há. Há especialidade. Há necessidade de especialização. Isso nós não podemos fugir. Por quê? Porque cada dia é um conhecimento novo sobre a área da pessoa com deficiência. E quem não acompanha esse conhecimento fica defasado. Então, nós precisamos, sim, dos cursos de especialização com um olhar também biopsicossocial, que os profissionais têm grande dificuldade de absorver essa nova concepção, de enxergar cada um no seu aspecto biológico, psico e social, no seu contexto social. E as nossas propostas de trabalho com esta pessoa, ela tem que levar em consideração esses três aspectos. Principalmente do aspecto onde ele vive, como ele vive. E isso, os nossos modelos atuais estão muito distantes dele. Existe isso só na concepção teórica. porém, a escola, por exemplo, esse contexto social, ele se faz presente nas atitudes e reações que o aluno traz do seu contexto social dentro da escola. Inclusive, um dos sinais que nós estamos vendo é a violência, que é muito falado aí. Mas a abordagem social desse aluno não é tratada dentro do sistema educacional. E, provavelmente, ela não vai conseguir fazê-la. Ela vai ter que dialogar com as outras políticas para fazê-la. Porque o papel do professor em sala de aula é um. Mas esse diálogo não acontece. Então, olha o quanto que nós vamos ter que avançar. Porque isso se faz lá na ponta das diversas áreas dentro do município. Porque aquela pessoa, inclusive, ela traz um problema no contexto municipal para todos que desenvolvem política pública. Mas eles têm grande dificuldade de articular as diversas políticas públicas para resolver o caso daquela pessoa. Então, as abordagens são muito estanques ainda. Então, a pessoa com deficiência, ela sofre muito pelo modelo que nós temos aí, que é um modelo muito padronizado, um modelo muito rígido. e, por isso, a necessidade dos espaços como os nossos. Porque os casos mais específicos, eles têm que ser vistos de uma forma diferenciada também. Foi falado aqui também das doenças raras, que é um outro desafio. Chama-se de doenças raras quando nós temos a incidência de uma doença de 65 casos para 100 mil pessoas. Isso se estima-se no Brasil um percentual de 13 milhões de pessoas, mas é uma estimativa pela Organização Mundial de Saúde. Nós não temos ainda isso definido no censo do IBGE. O censo do IBGE, a Maria Luísa fez referência dela, é esse dado estatístico que nós trabalhamos, 45 milhões de pessoas com deficiência, porém, nós vamos ter que evoluir esse dado, porque esse dado estatístico do IBGE está equivocado. Porque, dentro do IBGE, qualquer tipo de dificuldade de visão foi considerada deficiência visual e não é. Eu sou deficiente visual para o contexto do conceito de deficiência? Não sou, vocês não são. Mas, se você se autoproclamou com dificuldade de visão na hora do censo, você foi colocado nesse contexto. Para nós, do movimento de pessoas com deficiência, isso foi até muito bacana, é urgente demais. Mas, para a organização da política pública, não é, porque é um dado irreal, é um número menor. Então, hoje, a amostra de domicílio que é feita, intercalada ao censo demográfico, já aponta que os valores são diferentes e que não é o deficiente visual que aparece no censo escolar o maior número de deficiências no Brasil. A gente sempre estranhou esse número, porque, basta olhar para o lado, tem mais cego, por exemplo, do que deficiente intelectual ou físico do nosso lado, a gente não vê. Então, é um dado que realmente a gente contrapunha. Então, nós precisamos, inclusive, para a organização desses novos desafios, ter dados mais consistentes. E isso é que vai nos facilitar um processo de planejamento melhor. Outra coisa que eu queria também fazer referência, que eu acho que é muito importante para essa comissão, que nos valoriza tanto, e tendo aqui as autoridades do sistema público, é esse conceito público e privado. as nossas entidades, por exemplo, realmente são de natureza jurídica, uma entidade privada sem fins lucrativos, e assim nós somos constituídos e estabelecidos. Agora, o conceito público e privado, ele é mais amplo do que essa concepção jurídica, do aspecto jurídico. A sociedade, de uma forma geral, ela clama, e os governos também clamam, a participação da sociedade civil nos problemas comuns que temos. Mas aí, as organizações, elas acontecem, até por esse chamamento da necessidade, mas depois são excluídas do processo de planejamento do Estado. Ou seja, é uma incoerência. Eu até vou além. É muito comum a gente entender que a iniciativa público-privada para a construção de estrada, para a ponte, pode ser chamada. A iniciativa privada com fins lucrativos. E ela é bem-vinda, não é? Temos que ampliar as parcerias público-privadas para a melhoria da infraestrutura no país. Isso foi tão bom que deu tanto escândalo nas empreiteiras da vida. Mas é considerado como uma linha de salvamento para investimentos em áreas que nós não temos. Na área de políticas públicas essenciais, tem pessoas ainda que fazem a defesa que tudo tem que ser estatal. E, necessariamente, nem tudo que é público tem que ser estatal. As nossas entidades, por exemplo, e assim são reconhecidas, elas são públicas por excelência, não são estatais. Por que são públicas por excelência? Iniciativa da comunidade, direção voluntária. É um grupo de associados que define os seus rumos e seu destino. Respeita os aspectos culturais. Te pergunto, quer mais público do que isso? Inclusive, todos os bens adquiridos pela sua instituição, se a entidade for ser extinta, a lei já define que esses bens têm que ser passados por uma outra entidade análoga. Senão, vai ser incorporado pelo próprio sistema público. Ela não divide nenhum lucro. então, a natureza das nossas entidades, ela é pública, ela não é estatal, é muito diferente. E é esta relação que ainda não foi muito bem construída ao longo desses anos todos. e nós precisamos avançar dentro desses aspectos. Porque, quando o Estado nos vê dessa forma, a conversação e a discussão levam a um outro patamar. Ou seja, eu te considero do sistema. Eu te considero do sistema. Você é prescindível para o sistema. Você é necessário no sistema. eu não consigo abrir mão de vocês. Ele é essencial. Então, esta lógica é uma lógica que essa comissão também, ela precisa absorver quando recebe todas as entidades, elas recebem várias organizações, é para ver essa natureza realmente genuína que ela tem. Se ela for genuína, ela pode ser chamada para corresponsabilidade dentro do sistema público. Sim. E esses parâmetros a gente tem que ter como referência. Por que que eu quis ir por essa caminhada? Eu quero ir por essa caminhada e já vou trabalhar para a gente encerrar a nossa conversa. É porque comemorar o dia estadual das APAIS para nós apaianos é um orgulho muito grande, porque é um movimento construído por várias gerações. e queremos que outras gerações venham atrás de nós, porque nós temos um legado riquíssimo, um legado, inclusive um patrimônio construído de pessoas, o Cristiano saudou a nossa equipe de trabalhadores, nós temos um corpo de funcionários que vestem a camisa, porque não ficam se não vestir também, não. porque os salários deles, vocês precisam ver como é grande o salário deles. Então, assim, são pessoas apaixonadas pela construção de igualdade de oportunidades, de direitos, que acreditam e têm fé nas pessoas, que querem construir caminho, são pessoas vocacionadas. Isto é um patrimônio que se tem. Nós temos um patrimônio de voluntariado que trabalham de graça, que são as equipes de direção das nossas instituições, que poucos movimentos têm. Então, isso também é um grande patrimônio. Mas eu quero colocar para vocês que o nosso movimento, ao passar, desde a década de 50, por vários conceitos, nós temos em mente também os conceitos atuais e aquilo que a gente quer galgar para o futuro. E nós queremos e temos como premissa no movimento das APAES, que eu eu sempre faço um jargão bem popular para todo mundo entender, que o movimento das APAES ela não é um movimento social apenas de denunciismo e apenas de apontar para o outro que não está sendo feito. Nós arregaçamos as mangas e fazemos juntos com o Estado brasileiro. E esta é a nossa lógica, respeitando, inclusive, os instrumentos legais construídos que nós temos hoje. Mas também nós temos em mente que nós, enquanto movimento social, provocamos o Estado para sair da sua lógica, para uma outra lógica avante. É um papel do movimento social, porque eu já fui secretário de Estado, o serviço público, ele tem amarras profundas, legais, orçamentárias, técnicas muito complexas de serem vencidos. O gestor pode querer inovar, mas ele chega a um ponto que ele é amarrado, não é assim? São amarrados. Não é que as concepções não estejam dentro deles, mas são amarrados. E é a sociedade civil ao lado deles que ajudam a desatar as amarras. E o Estado tem que nos ver nesse sentido. Eu, às vezes, até costumo falar com alguns gestores, se você sentir dificuldade com o governador, com o presidente da República, nos fala, porque aí nós fazemos o barulho. Por que o nosso papel é esse? E também apontar novos olhares. E aí é que nós trabalhamos numa outra lógica de construção daquilo que a gente quer alcançar adiante. Sentados dentro de uma concepção única do que é melhor para o cidadão, o melhor para o usuário, o melhor por educando. Então, o movimento das APAES tem isso no seu DNA. Nós reclamamos quando temos que reclamar, vamos à rua se precisamos, mas nós somos muito parceiros do Estado, seja ele qual for o governo do momento, porque a gente sabe que governo passa e as nossas organizações continuarão, inclusive, como parceiras. Esta é uma lógica interessante. E eu quero culminar naquilo que foi criticado aqui pelo decreto do presidente da República extinguindo os conselhos. Ninguém concorda com isso? Os órgãos públicos têm 60 dias de prazo para poder apontar o presidente da República se as queiras e o conselho devem ser extintos ou não. Nós estamos nesse prazo, por isso mesmo que está sendo nomeado ainda conselheiros, porque eles não foram extintos de imediato. Os órgãos vão se pronunciar, e espero que o Conad possa também ser revisto, parece que a própria ministra já falou que ele não vai ser, vai ser chamada na Câmara para tratar deste assunto, inclusive, mas eu quero fazer uma referência importante, aproveitar o espaço da Assembleia Legislativa, porque eu não sei se está passando na TV Câmara ou não, se se alcança os municípios. O controle social que a gente está colocando em risco é a própria sociedade civil que não está sabendo fazê-la adequadamente. Eu já participei de todos os conselhos que vocês imaginarem na esfera nacional, estadual e municipal. E o que eu percebo? Os conselhos discutem políticas partidárias e ideológicas e não discutem política de Estado. Então, num governo de direita, assumidamente de direita, é mais fácil isso ser observado e ter atitudes como esta impositivas, que nós não agradamos dela. Porém, nós temos que reavaliar nossas posturas dentro dos conselhos. Por quê? Os representantes dos Estados vão para os conselhos para estarem degladiando com a sociedade civil. E esse não é papel de conselho. O papel de conselho é de harmonização para avanços daquilo que nós temos que avançar. E nós temos conselhos de dissensos. Em Minas Gerais tem isso, inclusive. Então, olha a responsabilidade que nós temos de manter o controle social. São nossas posturas dentro dos conselhos para discussão de política pública. Porque tudo tem causa. Se nós estamos vivendo isso hoje e nós ficamos aterrorizados, é porque algo aconteceu de ineficiência e de atitudes que não foram construtivas para um processo de políticas públicas. Que usemos esse ato até imperialista e autoritário, mas para a autoavaliação, sabe? ele é necessário. Ele é necessário. Eu vejo na esfera nacional tem hora que é muito complicado. Muito complicado. Porque nós não estamos discutindo conceitos, políticas. Nós estamos discutindo se a favor ou contra de acordo com o governo que está. O governo da hora, o governo da hora. Não é esse papel. Lógico, cada entidade ali, na sua sociedade, tem seu papel. Lá fora, ela pode fazer o que bem quiser. Mas, sentado em torno de um conselho, nós precisamos ter muita seriedade para tratar a política pública. E isso que necessita. Eu posso perguntar até aos servidores do Estado aqui se eles se sentem tão confortáveis em representar suas prastas nos conselhos ou se eles vão tão tensos. Sociedade civil, nesse modelo que eu falei aqui, que eu fiz a defesa do que é público e do que é estatal, ele precisa entender o ambiente público e ter muita seriedade, compromisso e responsabilidade, porque os funcionários públicos que estão ali, às vezes, representando o conselho também, são tão idealistas como tal. Nós precisamos trabalhar, de fato, nos avanços de concepções de políticas. Por outro lado, tem Estados também que manipulam os seus próprios conselhos. Isso acontece até no próprio município. No município, os municípios, inclusive, os conselhos não funcionam adequadamente, pelo contrário, porque no município é muito mais complicado, porque o conselheiro da sociedade civil, a mulher dele é funcionária do prefeito, então, não pode ir contra nada, tem que concordar com tudo, não pode pedir nada, não pode pleitear, mas o que a gente observa, então, uma manipulação, na área da assistência social, a lei determina que o orçamento da assistência social seja aprovado pelos conselhos municipais, eu pergunto aos conselheiros municipais da PAI que estão nos seus conselhos, ninguém leva esses orçamentos para aprovação, eles não sabem onde os recursos vão ser aplicados, assinam uma ata sem o debate, sem a discussão. eu te pergunto, Bessi, esse conselho é necessário? Então, nós temos que fazer reflexão de como nós estamos atuando, por um lado omisso, por um outro lado negligente, e por um outro lado partidário, vai dar certo isso? Então, e por que que eu falo isso hoje, aqui com vocês? porque o assunto foi tocado pela mesa. E eu prezo muito o controle social, eu fui o secretário de Estado que tive que fazer o reordenamento institucional, eu fui o secretário de Estado, na época CETASCAD, hoje CEDESI, que organizou o primeiro conselho estadual da criança e do adolescente, o primeiro conselho estadual da assistência social, foi minha função, que criamos o primeiro fundo estadual da assistência, fundo da criança e do adolescente, foi tudo na nossa gestão. Eu preservo muito o controle social, mas eu vi o controle social se degradando por esses pontos que aqui nós colocamos. Então, o movimento das APAES, ela também reflete sobre uma postura da sua atuação dentro dos conselhos, onde precisamos amadurecer isso para garantir de um processo participativo pleno, mas que garanta a discussão da política social que nós desejamos. Pois bem, Béchir, professor Clayton, agradeço demais a iniciativa, gostaria que vocês, com a minha fala, entendessem qual que é o momento histórico do movimento APAiano, ele é exatamente essas reflexões que aqui eu coloquei, nós temos muito a louvar as nossas experiências, mas consideramos hoje que nós estamos num processo de transição muito grande como toda a sociedade brasileira está. Nós não estamos confortados e felizes com aquilo que nós estamos ofertando. temos dificuldades financeiras imensas, muito grande, lógico, o Estado em crise e a sociedade em crise com muitos desempregados, as nossas entidades vivem ou da parceria do Estado ou da contribuição da sociedade. Então, não tem como a gente estar numa ilha, como se nosso espaço estava todo preservado e o resto todo aí sofrendo crises. Então, é lógico que essa crise nos afeta, mas, como liderança do movimento, já passei por várias crises. E o nosso papel é não esmorecer, porque já vivemos momentos muito piores. E hoje nós temos uma estrutura e trabalho ofertado, de serviço prestado que ele nos sustenta. E nós sabemos que, inclusive, a nossa história para mais 60 anos, ela passa pela qualidade de serviços que nós temos que desenvolver. E, dentro da educação, nós precisamos de alguma ajuda de vocês, que já foi assunto de pauta com a secretária que nos prometeu aprofundar. Primeiro, temos que pensar um currículo diferenciado para as escolas especiais para a pessoa com deficiência intelectual. Ela nos engessou de tal forma que tem nos dificultado. Segundo ponto, nós precisamos de trabalhar uma nova forma de contrato de professores que estão disponíveis para nós, porque um dos grandes problemas que nós vivemos na educação é a rotatividade de professores. Capacitamos uma equipe hoje, ano que vem, eles não estão conosco mais, pelo modelo de designação que nós temos, onde nós não temos mais nenhum outro processo seletivo, a não ser o que a pessoa apresenta como formação definida. Queremos discutir um modelo diferenciado de designação para nós. Isto é necessário para a construção de um staff mais qualificado. Então, este ponto é fundamental. Terceiro ponto, precisamos, a partir do projeto piloto de educação e aprendizado ao longo da vida, ter a parceria com a Secretaria de Estado de Educação para ampliar essa proposta para todo o Estado de Minas Gerais. Precisamos disso. Hoje, ela não se enquadra dentro do convênio, vamos ter que trabalhar nisso. Para seu conhecimento, o novo Fundeb, que nós vamos ter que votar a nova lei, que hoje o Fundeb que temos é provisório, ele se extingue daqui a dois anos e agora tem uma tramitação no Congresso Nacional para fazê-lo emenda constitucional, então não vai ser mais provisório, vai ser definitivo. Já conseguimos incluir no relatório preliminar do Fundeb também educação ao longo da vida como uma proposta educacional na modalidade de educação especial e educação de jovens e adultos. Esse é um assunto que nós temos que tratar no Estado de Minas Gerais também, que a gente gostaria que vocês acompanhassem. E, dentro da proposta curricular, a gente precisa dar vazão às propostas de o que a Federação hoje chama de linguagens alternativas, valorizar muito a formação de educação artística, e também na educação física com o aspecto desenvolvimento, porque nós temos dificuldade de ter profissionais habilitados nessa área dentro do enquadramento de convênios e parceria que nós temos. E é uma área, como vocês elogiaram aqui o nosso coral, é uma área que nós precisamos avançar. Esses pontos são fundamentais que vocês acompanhem, porque é aquilo que a gente deseja dentro do processo educacional. No mais, obrigado pela oportunidade, obrigado mais uma vez e vamos trabalhar junto com vocês sempre. Certeza. O nosso companheiro de trabalho está com o microfone disponível aqui embaixo já. Fechou aqui? Vai levar, por favor. Eu tenho aqui três pessoas que gostariam de se manifestarem. Maria da Conceição, que é moradora da Casa Lá. Está aí. Também a Mayra Camilo, que é gestora de assistência social da Pai de Belo Horizonte. E também a Maria Fátima Leite, que é moradora da Casa Lá. Essas três pessoas se manifestaram e eu vou pedir para levar o microfone até vocês para que hajam as manifestações. primeiramente, Maria da Conceição. Aí. Maria da Conceição. Se tiver como a câmera postar de cá para... Boa tarde, Jeta. Vem para cá. Isso, isso. Maria, ela vai virar para que você fique virada para o público e para a câmera também focalizar e fazer o documento. Isso. Repete o nome completo, por favor. Boa tarde. Bom dia, Jeta. Maria da Conceição, Pírito Santo. Eu sou moradora da Casa Lá. Eu acho que é... Desde novinha eu saí da Febem. aí fui para a Casa Lá. Era criança já. Não, já é adulta. Aí não vem falar do passado, não. Vem falar agora. Porque a minha preocupação é nas Casas Láres. É nove casas. Três é no Santa Tereza. Oito casas. Não, é nove. Oito. É três. É de Santa Tereza. e cinco no Barreiro. Então, muitos moradores. Então, a minha preocupação é assim. Eles falam que vai fechar as Casas Láres. Então, vai fechar as Casas. Aí eu fico preocupada que os meninos precisam muito muito da Pai e precisam muito também da casa. Porque a gente tem que coisar as barras para ajudar eles. Porque não é fácil. A gente saiu da Febem para ser feliz, para buscar recursos para nós. Então, assim, os governos, o governo paga pouco. Aí a CEDES também. Porque eu converso muito com a Alina, converso muito também, porque eu sou muito inteligente. Então, eu sei disso. ela fica triste. Às vezes, vai lá filmar e ela fica escondendo os papéis para a gente não ver, mas eu sei por detrás disso. É muito, assim, é muita conta, assim, para pagar o funcionário, para pagar a mensal, auxiliar, comprar remédio, comprar, assim, ter boas coisas para nós, roupa, para a gente sair, divertir. Então, assim, se fechar as casas lá, aí os meninos vão tudo assim, vão voltar para a Febem de novo, com um abrigo, eu não sei se vai ser melhor para eles. Então, eu queria, assim, eu queria ter essa oportunidade. eu já fui conselheira do CNAS lá em Brasília e eu agradeço muito a Eduarda Barbosa que me deu essa oportunidade de participar, e a Dolorza também. e também eles tiraram bem do barreiro. Então, que nunca acabe, porque eles ficam falando, então, eu sei que Deus não vai deixar acabar isso, não. Então, obrigado. Ok, certinho. Uma salva de palmas para ela, mas não vai acabar, não, viu? Sãozinho, não vai acabar, não, é, filha? Quem te falou isso? Virada para lá. Virada para lá. Fique tranquila. o nome completo. Maria de Fátima Leite. Moradora da Casa Lá. É, moradora da Casa Lá, São Paulo. Ok, pode falar. Eu sou autodefessora da Pai de Belo Horizonte, que defende o direito da pessoa com deficiência e terrestre em múltiplo. Estou preparando para o mercado de trabalho. já me ficharam para o mercado de trabalho. Eu vou trabalhando na Oi, que a Oi me chamou. Muito bem. Muito bem. A Mayra, 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 para encerrar aqui essa fala. Boa tarde. Boa tarde. Eu vou ser breve aqui, porque eu sei que deve estar todo mundo com fome. Primeiro, é um prazer estar aqui, como trabalhadora, comemorando aí a... Para mim, é um prazer muito grande. Eu estou até um pouco emocionada com a fala do doutor Eduardo. Sempre, fico muito sensibilizada com a fala dele. É um prazer muito grande estar atuando no movimento apaiano. Eu sou bebê no movimento apaiano. Vai fazer dois anos que eu estou no movimento. Mas o que eu aprendi até aqui é uma coisa que é enorme. Eu quero cumprimentar todo mundo da mesa, o presidente Jarbas, o deputado Eduardo Bechir, dizer assim, que já está... Duarte Bechir, dizer dessa... várias pessoas chamaram de Eduardo. Desculpa. Dizer que já está nessa luta conosco. O Cristiano, já atuei com o Cristiano também, Tatiana, todos vocês, as APAES e outras APAES, temos que nos unir e dizer assim, que ainda bem que não estamos aqui hoje para poder cobrar do Estado o recurso das Casas Lares. No ano passado, tivemos aqui em audiência para poder estar cobrando esse recurso. Mas eu acho que isso, de fato, como o doutor Eduardo já disse, o deputado próprio dessa questão, um dos nossos grandes desafios hoje é a questão financeira. Então, eu acho assim, reforçar esse compromisso que o Estado tem com o financiamento. Essa questão do Centro Dias é uma questão que nos preocupa muito. Hoje, o Centro Dias da APAE tem 152 usuários e estamos descobertos de recursos financeiros. a prefeitura lançou um edital de chamamento público, porém, não era para Centro Dias, era atendimento em domicílio. Nós ganhamos esse chamamento público e estamos executando esse serviço de atendimento em domicílio, mas queremos ampliar essa oferta de atendimento em Centro Dias. Em Belo Horizonte, nós temos só Centro Dias no Barreiro e a APAE que oferta esse trabalho mais específico do Centro Dias. Então, nós precisamos avançar muito e precisamos avançar, inclusive, na articulação do trabalho de rede. Como o doutor Eduardo disse muito bem, dentro das APAE nós temos essa articulação forte porque nós conversamos dentro das políticas em Belo Horizonte e ofertamos o serviço de educação, saúde e assistência social, mas vemos grandes desafios dessa articulação na ponta. Então, temos tentado buscar esse diálogo, estou também no Conselho Municipal de Assistência Social, temos representantes em vários outros conselhos dentro da APAE e realmente temos que buscar alternativas para fortalecer essa articulação de rede. Então, deixar um abraço para vocês, dizer que a gente está à disposição e que é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Muito bem. Desse nosso encontro de comemoração do Dia Estadual das APAES já surgiram alguns requerimentos. Não significa que serão somente esses. Nós aceitamos o convite do Jarbas, eu e o deputado professor Clayton, nós vamos numa reunião lá no escritório, na federação, e discutir outras questões afetas as APAES com esse nosso elo de ligação com o Estado. Mas aqui, o primeiro deles é que nós encaminhamos à Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social, a CEDESI, pide providência para ampliar o Centro Dias de Referência para Pessoa com Deficiência que garanta garantido seu cofinanciamento. É um dos pedidos de ampliação. Também a possibilidade de ampliar para todas as regiões do Estado, pelo menos uma em cada uma, as iniciativas de aprendizagem ao longo da vida desenvolvida pelas APAES. Hoje tem Pará de Minas e Belo Horizonte. A gente queria que fosse ampliado um para cada região, para cada região sentir e conhecer esse trabalho importante. Também estamos aqui solicitando a CEDESI, não, estamos solicitando, estamos parabenizando o governo e a CEDESI pela regularização do repasse para as APAES o financiamento da Casa Lá. Se cobra, se pede, se xinga, também deve agradecer. Então, requerimento, também agradecendo ao governo, para que seja mantido o pagamento em dia. Também, pedido de providência para oferecer os cursos de formação continuada sobre a Lei Federal 13.19 de 2014, Marco Regulatório para Organização de Saúde Civil, para que as APAES obtenham as orientações necessárias para elaborar os projetos à celebração de termos de cooperação e de termos de fomento. Mais um requerimento. Também pedido de providência para que seja feito o repasse dos recursos necessários para o funcionamento do serviço de detecção precoce de deficiências auditivas da rede de atenção à saúde da pessoa com deficiência, tendo em vista que o repasse dos recursos está atrasado desde 2017. E o último requerimento é encaminhado a CEPLAG, Belo Horizonte, pedido de providência para que sejam colocados no orçamento do Estado os recursos necessários para dar continuidade ao trabalho desenvolvido pelas APAES. E o PIPA? É por isso que a gente está aqui colocando aqueles. O do PIPA seria... Além do teste da Orelhinha, é o programa de intervenção precoce avançado. Ok, a assessoria já está... 14 meses atrasados. A assessoria já está providenciando. Na ordem de 12 milhões de reais. Por que nós não podemos aprovar e nem receber? Porque nós temos que ter três deputados para receber e votar. Nós estamos em dois. Então, nós estamos apenas fazendo a leitura. Amanhã tem a reunião ordinária da comissão, sempre às 14h30. e nós iremos, então, estar recebendo efetivamente e aprovando esses requerimentos. Ok, Dudu? Você incluiu o PIPA? Ok, já está sendo feito. E reforça com a Secretaria de Educação o grupo de trabalho para ser constituído para a gente discutir as questões pertinentes. Construção do grupo de trabalho permanente. Ok, é isso. Só fortalece isso. Ok, muito importante. Pessoal... Não, Maria Luiz, você não vai ficar com raiva de chegar a mais um... Ela está sem receita. Pessoal, amigos, deputados, convidados, eu acho que nós cumprimos como obrigação, nós, Assembleia Legislativa, nós, Comissão de Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, ao promover esse encontro. Nós cumprimos com a nossa obrigação, nada mais do que cumprir com a obrigação. Porque tira a pai da sua existência, o vácuo que seria. As crianças que eram escondidas, não eram mostradas na fala do deputado Eduardo Barbosa, para nós, na região sul, era muito comum os pais mandarem para os porões de Barbacena. Eram tidos como loucos. Levavam para Barbacena para tomar choque. Os que queriam esconder, escondiam, e os que queriam tratamento, levavam para Barbacena. Olha o avanço, olha que história bonita. O próprio deputado Eduardo fala que ele é da Turma do Meio. Vem aqui a Maíra, fala, eu sou iniciante. Então, nós temos uma história que tem que ser preservada, tem que ser organizada, tem que ser financiada, tem que estar atento sempre. Porque a APAI é uma história de sucesso. E comemorar o seu dia, para nós, não é mais do que a nossa obrigação. Eu tenho certeza que o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patruz, o professor Wendel, presidente dessa comissão, nós dois, o professor Cleito e eu, Duarte Bechir, sentimos que fizemos hoje, juntamente com todas as secretarias de Estado aqui presentes, muito bem representadas, não mais do que nossa obrigação, que esse dia possa ser comemorado sempre com novas conquistas e a cada dia fortalecido. Vivas a paz de Minas Gerais, vivas a paz do Brasil. E cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convidados do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado a todos.